Muito bem-vindo às emoções da Taça Help Torneio Integração Minas e Fortaleza hoje aqui nessa belíssima Arena Unifacisa, os dois times já fazendo aquecimento aí a rapaziada do Minas, o Minas que perdeu ontem a Unifacisa conseguiu um grande resultado, um jogo equilibradíssimo nos moldes já do Novo Basquete Brasil naquela pegada de playoff 96 a 93 para a Unifacisa ontem Unifacisa começando em grande estilo a temporada 2023-2024 esse que é um torneio preparatório, vai começar o Novo Basquete Brasil a partir do dia 13 de outubro então as equipes já fazendo aquele alinhamento, aquela organização para o início de mais uma batalha que é a temporada do Novo Basquete Brasil que vai até junho do ano que vem Professor Evelter Guedes, privilégio estar com você mais uma vez pelo parâmetro de ontem a tendência que hoje pegue fogo aqui em Minas e Fortaleza Boa noite Opa Pedro, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham pela Rede Ita É, realmente se a gente analisar como foi a disputa ontem entre Unifacisa e Minas a expectativa hoje é que nós tenhamos mais um grande jogo o Basquete Cearense vai estar hoje, o Fortaleza mais ou menos na situação que a fascisa estava ontem estreando na temporada com alguns novos atletas compondo o elenco e aí deve sentir um pouco no início o desentrosamento já o Minas já mostrou, ontem já mostrou isso, um bom entrosamento e hoje deve manter o mesmo rito então se o Fortaleza não conseguir segurar o jogo do Minas no início o jogo pode ser até que descambe aí para uma diferença boa para o Minas mas aí vamos ver como é que se comportam principalmente os novos atletas do Fortaleza porque aí vão ser icólicas, todos conhecidos Douglas Nunes que já passou aqui pela Unifacisa Queiroz que vem do Minas vamos ver como é que eles vão se encaixar no jogo rápido e muito dependente do McHallan que foi o grande cestinha do NBB o ano passado vamos ver como é que esse time vem para essa temporada deixa eu testar minha pronúncia de novo vai professor McHallan McHallan exatamente isso exatamente isso a gente aqui vai se virando em vários idiomas poliglotas e como ele foi cestinha do campeonato foi muito falado o campeonato inteiro meu, Dexter como de Dexter? é, abraseleirando né? professor Evelter Guedes nosso comentarista rapaziada ligada na Rede Ita seja muito bem-vindo de Campina Grande nossa TV de Campina Grande mostrando as emoções do basquete e também estamos ao vivo no Youtube do Basquete Unifacisa transmitindo todos os jogos desse torneio integração da Taça Helps está vendo aqui embaixo esses cabelos brancos aí tem muita história camisa vermelha aqui Alberto Bial que é lendário no basquete nacional o Alberto Bial que faz essa função de gerenciamento de toda a estrutura do Fortaleza do Basquete Cearense a gente falou isso ontem toda a reverência ao Alberto Bial que faz um trabalho de muita longevidade no basquete do Brasil está ali sendo cumprimentado é um cara muito querido por todos o Basquete Cearense que renovou a parceria com o Fortaleza vai para o quarto ano seguido já essa parceria que é muito bem sucedida Fortaleza que é uma marca cada vez multimidiática um clube um conceito de clube não só no futebol está na final da Sul-Americana inclusive mas também investindo no basquete investindo em outros esportes que mostra a grandeza da gestão do Fortaleza e agora essa junção do Basquete Cearense é o Carcalaio o nome encaixou bem é o Carcalaio e o Minas é a tempestade o Minas que tem um argentino camisa 5 chamado Franco Baralho mas ele deu um trabalho ontem para a Unifacisa vai ser um cara que a rapaziada vai ouvir bastante durante essa temporada o Franco Baralho e ontem a Unifacisa teve o Corvalá arrebentando o Vitinho também a Unifacisa conseguiu se reerguer durante o jogo conseguiu uma virada no quarto período mostrando toda aquela consistência e a constância que a gente já está acostumado e a previsão é que a Unifacisa faça uma temporada ainda melhor do que foi chegando nas quartas de final batendo de frente com o Franco quem sabe chegar até mais longe está batendo aí no aro para chegar numa decisão quem sabe quem sabe daqui a pouco a gente confirma os personagens da partida lembrando que você pode participar com a gente mandando mensagem para o WhatsApp 98200 98200 9284 e tem ingressos atenção hein gente tem ingressos para amanhã são cinco pares de ingressos cinco torcedores vão faturar esses ingressos tá para você assistir aqui ao jogo 0800 amanhã como é que vai funcionar a mesma logística de ontem tá cinco primeiros que enviarem aí o nome os dados pessoais nome completo para o nosso WhatsApp cinco primeiros já vão ganhar ingressos para amanhã tá um par de ingressos são dez ingressos cinco espectadores aí contemplados ainda pode trazer um convidado manda seu nome aí 98200 9884 nome completo tudo direitinho para você faturar e se dar bem aqui tá para estar assistindo ao jogo entre Unifacisa e Fortaleza que vai acontecer amanhã às sete e meia da noite aqui na Arena Unifacisa eu já observo aqui a silhueta e a simpatia o sorriso a sensualidade veja este homem na sua tela enriquecendo a estética da sua televisão também e da sua multitela do YouTube Tevinho eu tenho que apresentar você assim tudo bem seja bem-vindo é parecia uma apresentação do Tinder né Pedro boa noite um abraço para você e claro aquele todo especial para quem se liga na Redita nas transmissões do Basquete Unifacisa mas hoje é do Torneio Integração Taça Real com os convidados o Minas e o Fortaleza segunda noite de competição depois de um jogaço de ontem entre Unifacisa e Minas 96 a 93 para a equipe paraibana e agora enfrentando aí um duelo entre Tempestade e Carcalaio do lado do Minas a equipe mantém aí uma boa base como a gente mostrou no último jogo com o jogo de ontem né e tem duas mudanças no quinteto inicial hoje né o Léo Costa preferiu mudar um pouco a característica da equipe sai da equipe o Felipe Vezaro e entra o Danilo Fuzaro é quase uma dupla sertaneja aí e sai o Renan Lenz né que é pivô para a entrada do Rafa Mineiro outro ala pivô da equipe mas muda um pouco também a característica isso aí a gente deixa para análise nos nossos comentaristas professor Joaquim e também o Evel Targuetes do lado do Fortaleza a equipe manteve também uma base interessante mas trouxe aí peças importantes manteve o Dexter americano que foi o sextinho do NBB passado com médias de 21 pontos e trouxe aí dois campeões do jogo das estrelas o armador Cassiano que ganhou o torneio de habilidades e também o Eden Ewing que é um armador aí um jogador de muita qualidade americano que venceu o torneio de enterradas eu estou aprendendo a falar esse nome viu Pedro Eden Ewing eu acho né acredito que seja assim ele vai aprendendo aí durante a transmissão mas a promessa de mais um grande jogo a gente espera que tenha um nível de playoffs assim como aconteceu ontem à noite Davidson eu estou numa dúvida aqui eu sei que você é um cara muito versátil e vai me ajudar qual o sobrenome do Dexter por favor você pode me ajudar por gentileza você gosta de me complicar né vamos lá Dexter Dexter McClanahan gostou aí do meu escocês senhores está aprovado aqui Evelta e Joaquim Passos tudo certo passou por média passou por média show de bola e a partir de agora ele só vai chamar Dexter pelo sobrenome é só vale assim mas eu vou no Dexter viu Davidson acho que é mais de boa né e daqui a pouco eu mando um pix aí para Joaquim e para Evelta grande Davidson figura figuraça grande profissional cara do bem vamos embora daqui a pouco vai subir a bola aqui na tela da Rede Ita pessoal do Youtube do Basquete Unifacisa também sejam todos bem vindos viu rapaziada de Minas pessoal de Fortaleza acompanhando também galera de todo o Brasil a gente volta em instantes com muito mais direto aqui de Campina Grande na Paraíba na Taça Help Torneio Integração a gente volta já No Brasil mais de 60 milhões de pessoas sofrem com dor crônica fazendo pós-graduação em Medicina da Dor na Unifacisa você aprende a melhorar a qualidade de vida desses pacientes no Centro Paraibano de Dor do Hospital Help onde professores renomados de todo o país estão formando um time de excelência desenvolva habilidades de diagnóstico e tratamento clínico e minimamente invasivo Unifacisa e Help juntos pela excelência na Medicina da Dor Trabalho compromisso e visão de futuro qualidades de um partido cada vez mais presente nos municípios e na vida dos paraibanos é a força do Republicanos fazendo a sua cidade melhor novas estradas saúde com atendimento humanizado educação com novo padrão de ensino e qualidade é assim que o Republicanos trabalha para melhorar a vida dos paraibanos Feliz-se ao Republicanos cada vez mais forte nas cidades cada vez maior na Paraíba e a vida dos paraibanos e a vida dos paraibanos Quinta, dia 26, estreia a terceira temporada da Batalha de Vizinhos, o maior reality de culinária da Paraíba. São oito chefes entre amadores e profissionais que vêm aqui mostrar o seu talento na cozinha e disputar o prêmio de até 20 mil reais em dinheiro para a dupla vencedora. Você que assiste também concorre a prêmios ao longo da competição e um iPhone 14 no episódio final. É a terceira temporada da Batalha de Vizinhos. A Deluxe é muito mais do que uma loja de moda. A nossa variedade de produto oferece oportunidade de negócio, um convite para que você comece a empreender. Aqui você vai encontrar moda feminina, masculina, infantil, plus size, uma inteira variedade de produtos de lingerie e também decoração. Vem com a gente, vem dar o seu primeiro passo no empreendedorismo. A Paraíba tem MDB e o MDB tem veneziano. O senador que mais libera recursos para os 223 municípios. Se tem duplicação, triplicação e pavimentação, tem veneziano. Se tem centro de convenções, saúde, habitação e educação, tem veneziano. A Paraíba tem MDB. A Paraíba tem veneziano. Valeu, valeu, valeu! Muito bem, estamos de volta direto da Arena Unifacis aqui em Campina Grande, na Paraíba. É a Taça Help, torneio em integração que está acontecendo pelos quinto ano seguido. É um grande laboratório, preparação para mais uma temporada do Novo Basquete Brasil. Cumprimentar todo mundo aí da TV Leão, rapaziada do Fortaleza, acompanhando também a nossa transmissão. Sejam todos bem-vindos, é um privilégio. Nossa nordestinidade, né? Nos orgulha tanto aqui da Unifacisa. Pessoal de Fortaleza também acompanhando aí na TV Leão. Um abraço muito carinhoso. Já já tem Minas e Fortaleza Basquete Cearense. Ontem rolou aqui o primeiro jogo da Taça Help, do torneio em integração. A Unifacisa venceu Minas por 96 a 93. Um jogaço! Daqui a pouco Minas e Fortaleza Basquete Cearense. E amanhã às 7h30, direto aqui de Campina Grande, tem Basquete Cearense. Tem o Fortaleza contra a Unifacisa. Vai ser um jogaço também. É um baita jogo também. Conversamos bastante ontem durante a transmissão, justamente pelo altíssimo nível que as equipes começaram. Por exemplo, Fortaleza começou a treinar no dia 5 de setembro. Está em atividade no dia 5 de setembro, pouco mais de um mês aí. Mas certamente vai manter o ritmo que o Minas apresentou ontem. O Fortaleza vem também empolgadíssimo para essa temporada do Novo Basquete Brasil. Não chegou nos playoffs na última temporada. Mas a tendência é que o bicho vai pegar aqui também, é, Velter e Joaquim Passos. Mas antes vamos dar prioridade ao Davidson Vitor, que está com o técnico do Minas, o Léo Costa. Com você, Davidson. Isso mesmo. Estou aqui com um dos maiores treinadores do basquetebol brasileiro. Léo, boa noite mais uma vez. Ontem, uma partida com cara de playoff. Tinha que você falasse do peso daquela partida na preparação da comissão técnica, pensando na estreia no dia 13. E o que você espera ajustar para essa partida de hoje contra o Fortaleza? Boa noite. Boa noite a todos. É exatamente o que a gente veio buscar para a nossa preparação. Jogos de alto nível. O jogo de ontem teve uma característica de um placar muito extenso. O quarto período para a gente pesou demais. Tomamos um run de 14 a 0, com muitos erros. Mas é importante para identificar isso no momento certo. E serviu muito para a nossa equipe. Conversamos bastante sobre as questões que têm que ser corrigidas para o jogo de hoje. Espero que a gente já consiga ver isso em quatro. Muito boa noite e bom jogo. Obrigado. Esperar chegar por aqui também o Flávio Spiga. Ele está sentado ali. É o tempo que eu vou chamar ele aqui e já volto. Viu, Pedro? Tranquilo. O Léo Costa, o técnico do Minas, esteve na NBA Summer League, né? Lá em Las Vegas há cerca de dois meses. Lá nos Estados Unidos. Convidado pelo Sacramento Kings. Acompanhou uma espécie de intercâmbio. Que é importante essa troca de informações. Esteve por lá. O Léo Costa aprimorando ainda mais a sua vivência no basquete. É um cara que tem muita história para contar também. Professor Joaquim Passos, que bom te ver. Quando você chegou aqui, já sentia a energia boa circulando no espaço, no ambiente. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Obrigado, Canísio. Obrigado a todos que estão na nossa audiência. E para início mais de um bom jogo. Ao contrário do que muitos esperavam, o Fortaleza Basquete Cearense montou uma boa equipe. Deve ter alguma dificuldade com pouco tempo de preparação. Apenas no início de dezembro. E alguns jogadores que chegaram no decorrer dessa semana. Mas eu passo para você, Pedro. E vamos passar a bola lá para a quadra. Davidson Vitor. Agora sim. Qualquer ao lado do técnico Flávio Espiga, Pedro. Que foi campeão invicto da LDB em 2015. Uma conquista muito especial, né Flávio? Seja bem-vindo novamente à Campina Grande. Fala para a gente o quanto é o peso da escorrer e integração na preparação do Fortaleza. A gente tem visto no futebol. É impossível a gente não comparar o sucesso do Fortaleza no futebol. Finalista da Copa Sul-Americana. E a gente vê um trabalho no basquete também semelhante. De estruturação, de trabalho de base. Quais os frutos que você espera colher? Não só no futuro, mas nessa temporada. E logicamente, a importância do torneio e integração nesse processo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a vocês da TV Ita. Mais uma vez aqui em Campina Grande. Uma cidade que a gente adora. visitar. Agradecido pelo convite de participada desse evento. O evento já é tradicional, né? As equipes nordestinas aqui se juntam para se preparar diante da dificuldade que a gente tem de fazer jogos de preparação. Então, muito feliz. Respondendo a primeira parte da pergunta. E o tema de Fortaleza, eu acho que é essa gestão moderna, né? De uma equipe basicamente de futebol, que hoje é muito mais ampla. São várias modalidades que tem e que a gente está sendo muito bem recebido. Estamos aumentando o número de adeptos do esporte, do basquete, assim como outros esportes também. Então, a gente está muito feliz com essa parceria e torcendo muito para o futebol, né? Para ganhar esse título que vai ser muito importante. E o que espero da equipe é que a gente seja bastante competitivo, né? Estamos nesse processo de crescimento. Então, eu acho que a gente teve pouco treino. Os estrangeiros ainda chegando muito recente. Então, encarar isso aqui como um treinamento. Competindo da melhor maneira possível. E fazer as avaliações que são necessárias para o início do campeonato do NBB, que vai ser muito duro. Muito obrigado, professor. E bom junto. Tá ok. Obrigado a vocês. Bom rever todos vocês aí, tá? Feliz. Hoje e amanhã a gente está junto. Vamos embora. Vamos embora. Obrigadão. Volto com você, Pedro. Gente, boníssimo. Uma gentileza, a generosidade aí do Flávio Spiga, que está na segunda temporada como treinador principal do basquete-searense do Fortaleza. E nona temporada, integrando a comissão técnica, o Davidson já falou, campeão invicto da LDB. Foram 28 jogos, 28 vitórias em 2015. E na segunda temporada, na frente aí do Fortaleza. Tem que respeitar muito esse Lion. Tem que respeitar muito o clube Fortaleza, que é gigantesco, alçando o Nordeste a patamares muito mais altos. Vamos conferir os quintetos? Vamos apresentar os jogadores, os personagens de hoje? A tempestade, o Minas vem com... Esse cara joga. É muito bom jogador. Versátil demais. O Franco Baralho, argentino. Chuzito, outro argentino. Bom de bola. Danilo Fuzaro tem a 9. Rafael Mineira, 12. 24 para o Paranhos. Ali o pivozão. O técnico é o Léo Costa. Portanto, aí os jogadores que vão começar com a camisa do Minas, o quinteto da tempestade. Fortaleza tem o Oresta. Ed, Oresta tem a 6. Ed, 29. Fernando Salsamendi tem a 9. Felipe Queiroz, 3. Douglas Nunes, 24. O técnico é o Flávio Spiga, que a gente conversou com ele há poucos instantes aqui. Vamos confirmar a arbitragem. Quem vai estar? Comandando. É, rapaziada. Sejam bem-vindos aqui a Campina Grande. Um abraço para vocês. Hélder Santana, Luiz Felipe Jesus, Anderson Ferreira. Devidamente apresentados. E a gente deseja um ótimo trabalho para vocês hoje aqui. Agora, fair play, esportividade. Todo mundo lá tirando aquela onda, o Vezaro ali com o Renan Lens. Pelos quintetos, rapaziada. O que é que a gente pode projetar? Bom, vamos falar primeiro do Minas, que a gente viu jogando ontem, né? Mantém praticamente a mesma base que iniciou a partida anterior. Então, a gente já sabe que tem os argentinos que fizeram diferença ontem. Realmente estreantes e foram estreias muito boas. E por parte do Ceará, Joaquim, principalmente, o que me chama a atenção é que é uma equipe, um quinteto inicial completamente diferente do quinteto do ano passado. Então, a gente vai ver aí, provavelmente, uma equipe totalmente desentrosada. É, e para a gente que gosta do basquete e acompanha, a gente fica feliz com o Fortaleza procurando formar uma equipe bem mais forte do que formou o ano passado. O ano passado teve muitas dificuldades, né? Para o início da temporada. Com essa dificuldade, prejudicaram o desenvolvimento da equipe durante toda a temporada. E não conseguiu fazer uma boa campanha como sempre vinha fazendo, né? A equipe que sempre estava entre os 12 primeiros. Chegando até as oitavas de finais, em algumas vezes, da competição. E aqui no nosso torneio, ele vem com uma equipe aí com jogadores experientes, né? Com o Douglas Nunes, que foi da primeira equipe da temporada da Unifacisa, né? Que tem uma experiência muito grande. E jogadores como o Ed, né? Que é um cara muito forte, que vem crescendo muito a cada temporada. E outras peças que estão no banco também podem contribuir, como o Cassiano. Essa dupla aqui de comentaristas, os caras dão aula aqui. Uma aula de basquete com o Evelter Guedes e Joaquim Passos. A bola vai subir aqui direto da Arena Unifacisa, em Campina Grande. Boa sorte para o Minas, boa sorte para o Fortaleza, para o Carcalaio e para a Tempestade. A bola vai subir. Vamos para o primeiro período de um jogo com fortes emoções. Emoções intensas. Pode apostar. Chuzito, vem para a primeira bola com o Minas, com o Barali. Barali tem muita velocidade e dinamismo, né? Já traz aqui para dentro. Assim, mais adiantado. Pode vir um chute aí do Rafael Mineiro. Preferiu alargar a quadra. Fuzaro, para dentro, embaixo. Rafael Mineiro, de três, de três. Ela pega no ar e não cai. Agora o Fortaleza vai para a primeira produção ofensiva. Oresta. A bola passa pelas mãos aqui do Felipe Queiroz. No dinamismo. Oresta, mais uma vez. Marcação em cima do Barali, para neutralizar, para não deixar passar. O Oresta está mapeando o ambiente para saber o que vai fazer. Jogada. Olha, o Nunes arremessou para ali, ela não caiu. Barali. Em altíssima velocidade. Rafael Mineiro, de novo. Juzito está aberto aqui. Rafael Mineiro pediu. Lá embaixo. Infiltração do Paranhos. Rafael Mineiro faz bem a finta. Primeiros dois pontos do jogo. E o Fortaleza tentar responder, mas acabou a quadra. 2 a 0, Minas para cima do Fortaleza. Comecinho de jogo aqui, direto da Arena no Infacisa. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Ligado na Rede Ita. E também no YouTube. Do Basquete Unifiancisa. Na TV Leão, que está retransmitindo o jogo. Um abraço muito carinhoso para todo mundo, hein? Franco Barali. De 3, Manito. A mão já está calibrada logo no começo. É, e é com a característica do argentino, né? Teve calma para definir. Não houve como dar o passe. Ele mesmo definiu com muita competência. 5 a 0. Oresta. Camisa 6. Do Carca Lion. Ed tentou a jogada lá. Essa bola não conseguiu. Está saída, mas fica com o Minas. Chuzito. Ó, acelerou. Deu uma secada no Chuzito. Deu uma zicada. Barali. Uma ótima visão de jogo, Barali. Numa fração de segundos ele consegue visualizar a melhor opção. Paranhos. Para o Chuzito que está ali. O Barali também. Arremesso de 3 pontos. Mais para o Minas. Chuzito, hein? Zermanitos começando em altíssima voltagem, Davidson Vitor. No lance passado, o Douglas Júnior foi tentar tirar a bola aqui, evitar a saída. E ela acabou atropelando aqui a placa, o bocadeiro. Quem estivesse pela frente, mas graças a Deus não tinha ninguém sentado aqui. Então, o estrago foi menor. Chuzito, eu fiquei até preocupado com você. Procurei aqui a sua integridade física, porque de vez em quando você é alvo aí. Eu estava do outro lado, graças a Deus. E ainda, fique aí. Essa é a posição de segurança. 8 a 0 para o Minas. Fortaleza ainda não se encontrou nesse primeiro período. É, cometeu agora o seu terceiro erro de ataque. Inclusive, não conseguiu definir. Acabou estourando o tempo de posse de bola. Uns 24 segundos. E aí, ainda não conseguiu abrir o placar. A equipe do Fortaleza. Rafael Mineiro. Chuzito. O homem está com tudo, hein? Paranhos está pertinho dele ali. Chuzito. Tenta a infiltração. Boa bola para o Paranhos. Embaixo da cesta. Tenta usar a tabela. Estourou o tempo, mas... Posso de bola para o Fortaleza. Para responder. Para acertar a primeira. Douglas Nunes. Marcação do Rafael Mineiro. Ih, rapaz. Não deu match. A gente vê os lances que o Fortaleza está cometendo. Muito parecido com o que a Unifaciza. E também o Minas fizeram ontem nos seis primeiros minutos de jogos. Aqueles passos esforçados, sem direção e acabando cometendo muito erro, né? Já, já o Fortaleza deve entrar também em linha e melhorar pelo menos esses passos. Depois que aquece mesmo. Vai dar uma incendiada. Barali. Paranhos conseguiu evitar. O pessoal está com elasticidade para evitar a saída de bola. Mas é lá do quadro aqui, né? Isso. Bola para o Minas. Bola para o Minas. Está aí o Ed no detalhe. Fortaleza. Está aí o Ed no detalhe para você. Aqui na tela da Rede Ita. No basquete. Unifaciza também no YouTube. Na TV Leão. Agora o Fortaleza ainda não acertou o alvo. Vem para a organização agora. Ora esta. Bate para dentro. Tenta usar a tabela. Bola. Chora. Não cai. A tapinha do Douglas Nunes. Está na dele ali, né? A especialidade dele lá. Os dois primeiros pontos do Fortaleza na temporada. Oito a dois, Minas. Uma regressiva aí. Seis minutos e sete. Boa. A jogada. Ela fica no ar. Não cai. Douglas Nunes. Fortaleza tem a chance de diminuir essa vantagem. Oresta. Traz para dentro aqui. Ed com a camisa 29. Balança o corpo na habilidade. Foi lá para baixo. Falta. Falta marcada. Foi o Vezaro, né? Tem a impressão que foi o Vezaro. Vamos ver de novo aí no lance, ó. Batida para dentro. Teve um tapão ali. Tem arremesso. O Ed. Jogada muito assintosa, né? Então vamos para o lance livre. Ed. Manda lá dentro. Converte. Um ponto a mais para o Fortaleza. Aí de novo o Ed. Foi contratado para essa temporada para vestir a camisa do Carca Lion. O Ed. Oito a quatro. Rafael Mineiro. Chusito. Está pegando lá no garrafonho. Barale. Sempre ele. Sempre o Barale. Espaço para o Paranhos. Dois pontos mais. Não foi dessa vez. Fuzaro. Aqui na zona morta. Com o Barale. Traz um pouco para dentro para melhorar o ângulo. Não caiu de novo. Acelerou. O Carca Lion. Ed. Oresta. Aí vai dar uma parada para reorganizar as ações. Para saber o que é que vai fazer da vida. É uma escaneada lá, Ed. Marcação do Barale. Vai girar o Ed. Dois pontos mais. É, não conseguiu ser bem sucedido. Barale. Acelera. Chusito. Olhou para um lado e tocou para o outro. Barale. Fez lá um girocóptero. Agora o Chusito. Cerebral, Minas, hein? Cerebral, Minas. Chusito. Mais dois. Converteu de boa. Dez para o Minas. Quatro para o Fortaleza. Pedro. Detalhe. Hoje eu cheguei aqui na arena, logo no início, e vi muitas meninas colocando a mão na cabeça com vergonha. Quando eu olho para o telão, o momento do beijo, meu amigo. Estava aqui o novo quadro aqui da Unifascista, na arena Unifascista, que acontece muito na NBA, né? O momento do beijo. Aí estava o pessoal tudinho aqui. Todo mundo meio tímido. E você que é um cara romântico, tenho certeza que você conseguiria aí fazer isso, né? Beijo com prazer, meu amigo. Sou um beijoqueiro nato. Primeiras mudanças, né? Pelo Minas, o Campelo, o Capelo, o Vezaro e o Renan. Já pelo Fortaleza Basquete Cearense, o Cassiano e o nome que só... É o Evelte que vai... O Dexter é o McLaren. McLaren. Cheguei perto. Eu estou de Dexter. Eu vou de Dexter, que é mais intimista, que é mais brodagem, entendeu? De três! Olha o Lion! Arremesso de três pontos, Fernando Salsamendi. Deu um match. Grande arremesso. Dez a sete. Olha como diminuiu, encurtou a distância. Copelo! Daí, Copelo! Mas daí, Copelo! É o que se chama de autoconfiança, hein? Pois é, sai do banco gelado e na primeira bola já tenta o arremesso de longa distância. É muita personalidade. Dexter. Com a camisa 22. Vem o Fortaleza. Bola aqui no canto, na esquina. Salsamendi de novo! Sem replay, diretor. Nem aro essa. Mas o Fortaleza esboça uma reação, né? A vantagem estava muito mais extensa. Offline do Renan Henrique. A marcação do Fortaleza, ela estava começando no início, dando muito espaço ao time do Minas. Talvez não tenham, sei lá, assistido o jogo ontem, não viram a intensidade. Mas aí, quando eles sentiram que o Minas estava com muita velocidade de um ataque, eles adiantaram um pouco a marcação, foram para um individual mais forte. E aí já consegui dar uma equilibrada boa no jogo. Comentário de Everter Guedes e Joaquim Passos. Olha o... Mas essa bola não entrou. Para lamentar, né, gente? Do Dexter. Seria um pontaço. Falta lá. Falta do Fortaleza, do Cassiano. Um detalhe é que essa bola ele não costuma errar, né? Mas, início da temporada, chegando o Fortaleza, como o próprio Espiga falou, começou um pouco mais tarde seus treinamentos. Alguns jogadores estão há pouco mais de dez dias na equipe. Então, o Fortaleza hoje, ele vai sentir, vai ter muita dificuldade no entrosamento, né? Que é, justamente, deve estar sendo o início do trabalho da equipe para essa temporada. Então, é importantíssima a participação da equipe do Fortaleza Basquete Cearense nessa competição, né? Que vai servir de parâmetro para o Espiga tentar corrigir as possíveis falhas e melhorar a equipe. Porque, individualmente, a gente analisando, são jogadores muito fortes. Isso é hora de corrigir as imperfeições, né? Início de temporada. De três, de três, de três. Deu o mete! Mais três pontos para o Minas. Acabei me perdendo aqui na hora do arremesso. Me perdi quem foi que arremessou. Estava de olho no monitor, me perdi. Vou ficar bevendo. Vocês me ajudam? Eu pesquisando aqui o Iwin, né? Que acabou de entrar, que jogou o ano passado no Minas também. Acabei não dando uma olhada no arremesso do... É, perdi aqui. Eu acho que foi o Vezaro. Tive a impressão que foi o Vezaro. Foi ele mesmo. Foi o Vezaro, olha só. Mais um que entra gelado. Mais um que está com tudo, hein? E tem dois vezes três, apesar de que essa é a jogada dele, a especialidade dele. Muito bem. Chegando informações aqui, Vezaro. A nossa equipe é massa. Muito bem, Gustavo Carneiro. Falou meu amigo Gabriel e Elinice, acompanhando a Rede Ita. Pessoas muito queridas, ligadas aqui na nossa TV de Campina Grande. A TV de Campina Grande e a Rede Ita. Mais dois para o Fortaleza. Isso aí. Simbora, Lion. Cassiano. O jogo está 16 a 9. Na regressiva. Passou rápido. Dois minutos e vinte e cinco. Para acabar o primeiro período. Copelo. Paranhos. Marcação do Will em Paranhos. Foi. Certeiro. Bela jogada. Vai para a armação ofensiva mais uma vez. Fortaleza. Para criar espaço aí. Para acelerar o jogo. Para tentar a melhor definição. Cassiano. Daí Cassiano. Para o Lion. Mais três. Carca Lion. Dá uma reagida. Dezoito a doze. Pedro. O Cassiano. O Cassiano é que mete essa bola linda de três pontos. Ele é o atual vencedor do torneio de habilidades. Do jogo das estrelas do NBB. E na última temporada pelo Rio Claro teve médias aí de onze pontos. Três pontos. Não caiu. A bola do Copelo. Fortaleza vai ter a chance. Um minuto e vinte e cinco. Ih, rapaz. Offline. Aí o Copelo bandejou. Aproveitou e bandejou. É um vacilo. É, esse é o tipo de passe que não se faz. Que é passe cruzando o garrafão, né? Qualquer erro, você tem o marcador ligado na jogada, vai roubar. E o pior que estava na saída, foi praticamente uma cesta facílima para o Minas aí. Dexter. Olha o arremesso de três pontos que não cai. A bola bate na tabela, pega lá no alto, volta para o Minas montar mais uma estratégia. É acelerado. Olha que bola. Paranhos! Tentou a enterrada cravada, mas teve falta lá. Mas boa jogada, hein? É, até o momento o Minas não sente o pesado jogo no segundo tempo de ontem, né? Então a gente esperava um pouquinho disso, mas está sendo justamente o contrário. E vale ressaltar que o preparador físico do Minas é o Pablo Paraibano, que já teve passagem na preparação física da equipe do Unifacisa. Pedro. Detalhe! Alexandre Paranhos, que vai agora para o arremesso de lances livres, ele que teve nesse quesito um aproveitamento de 59% no último NBB. Terceiro ano seguido com a camisa do Minas. 31 anos. Já passou pelo Unifacisa também o Paranhos. Converteu um ponto a mais aí na matemática do placar. 21 a 12. Faltando 52 segundos para acabar esse primeiro período. Paranhos. Apontou, mirou e sexta para o Minas. Para a tempestade vence 10 pontos de diferença. Uma margem inconsiderável nesse primeiro período. É, está pesando, como a gente tinha comentado no início, o desentrosamento e a falta de ritmo de jogo do Fortaleza. Era esperado isso e realmente está sendo demonstrado em quadro. Dexter! Foi para baixo da cesta, tentou o arremesso, vacilou. Não conseguiu, estava desequilibrado o Dexter. Renan Lens. Sempre de três. Chutador de três. Ó! 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 Sequei! Não tem nada a ver com isso, hein? Não tem nada a ver com isso. Segura o Carca Lion! E win! E win! Aí é a lei do ex. É. E não é à toa que é o campeão do torneio de enterradas. Foi lá, uma enterrada. Aquelas, papo, lá. Está vendo aí? Eu estava aí, agora estou do lado de cá. Devia ter ficado. Devia ter ficado. Vocês não me valorizaram. Ele é um jogador, a gente via que ele é um jogador muito intenso, um jogador com uma capacidade de definição muito forte. Porém, ele tinha a sombra do Chuck Johnson, o ano passado, que era um cracaço do time que carregava e definia tudo. Então, ele ficava um pouco na sombra do Johnson. Hoje, na Fortaleza, ele deve se soltar bem mais do que na temporada passada. Acabou o primeiro período. O Messi não caiu por ali. 22 para o Minas, 14 para o Fortaleza. O Fortaleza ainda tentando se encontrar em trozamentos. Nossos especialistas falando aqui justamente sobre isso. O Minas está mais afinadinho. O Minas está solto no jogo. A partida de ontem fez muito bem a equipe, mesmo com a derrota. E o Léo tenta corrigir e fazer variações. A equipe joga em alguns momentos com muita velocidade. E depois sabe segurar o jogo. Só estou sentindo falta daquela defesa mais forte que eu vi a partir do segundo período no jogo de ontem. Acredito que ele vai mudar porque a pequena reação que o Fortaleza conseguiu implementar. Mas ele já houve um avanço no seu lado defensivo, na quadra de defesa mesmo. E está dificultando, começou a dificultar o jogo de ataque do Fortaleza. Fortaleza que tem uma característica no ano passado de jogar muito no um contra um. Nesse ano está tentando jogar no coletivo. E vai ser a grande dificuldade da equipe nesse momento por estar ainda com poucos jogos. Então essa coletividade que a equipe tanto precisa só vai acontecer no decorrer do campeonato. A gente sente a dificuldade, ainda tem poucos rodinhos. Os jogadores se movimentam um pouco, estão muito postados, ficando muito parados no ataque. E a movimentação só para quem está com a bola. Não está acontecendo aquele jogo muito importante de quem está sem a bola. Tanto de bloqueio como de movimentação. Está fazendo falta para a equipe nesse jogo coletivo que eles querem implantar. Destaques desse primeiro período. Bom, um pouco tempo que de início o Baralho mais uma vez mostrou a sua grande capacidade. E pelo lado do Fortaleza talvez o Cassiano, porque ele veio do banco, entrou, melhorou a equipe, converteu bolas, puxou o ataque. Então o Cassiano por um lado e ainda o Baralho, mesmo tendo jogado pouco tempo, pelo lado do Minas. E aqui, Pedro, eu vou fazer uma aposta, antes de começar a temporada, que o nosso amigo Dexter, o McClanahan, não vai ser o sextinho do campeonato esse ano, como foi o ano passado. Por isso que o Joaquim falou, a característica do time mudou. O time esse ano deve ser mais coletivo. Então a bola deve passar menos pela mão dele. Ele, apesar de ser um excelente definidor, talvez não carregue e precise fazer sua média de 19, 20 pontos por jogo. Vamos anotar e daqui a pouco definir qual vai ser a aposta, né? O que é que a gente vai colocar aí em jogo? Tá tudo certo, Edson, você chamou? Chamei sim, no primeiro período aí, esse período justamente de instruções dos técnicos, o Flávio Spiga pediu para a equipe acalmar um pouco mais, sabe da ansiedade, mas mostrar agressividade agora no segundo quarto. Já no lado do Minas, trocas rápidas de marcação e bola na mão de Copelo Laílio. Arremesso ali, pronto para o Fortaleza, esse Davidson Vita é uma figuraça, hein? É uma figuraça, muito bem. 22 a 17, tá rolando o segundo período. Para você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Essa é a Taça Help, torneio em integração. Direto da Arena Onifaciza, em Campina Grande. Arremesso de 3! Que bom! Laçando o Copelo! E da mesma posição que ele converteu no primeiro período, né? Quaticamente um metro e meio da linha de três pontos. Muita qualidade dele, desse arremesso de longa distância. Ed! Ed! Responde na mesma moeda. Carcao, aí eu também não vou deixar isso aí com passividade, não, rapaz. Mais três! 25 a 20. Os arremessos estão lembrando o Joaquim Passos e o Evelter Guedes. Lembrei demais! Mais dois aí, falta para o Minas, hein? Vezaro. Bela bola do Vezaro, enfrentou em cima dos pivôs, né? Do Ed e do Douglas ali. E ainda conseguiu, além do acerto do arremesso, sofrer a falta e ter mais um lance livre. Eu tô observando aqui, né? Como vai ser difícil parar esse time do Minas nos três pontos, depois que ele tiver mais entrosado e põe jogadas para as bolas do perímetro encaixada. Devson, depois... Desculpa, professor. Desculpa. Barelli, Chuzito, Vezaro e Campello. E ainda tem o Douglas Nunes e o que mete sempre uma bolinha de fora também na hora do sufoco. Interrompi você, professor. Me perdoe, por gentileza. Tranquilo. Se você me perdoar, agora sim eu tô tranquilo. Se você me perdoa. Um ponto a mais para o Minas, 28 a 20. Depois eu queria, Davidson, que você pegasse o nome da galera que dá esse apoio aí na quadra, que passa o pano, que às vezes a quadra fica molhada, o pessoal chega junto, a equipe de apoio, o staff aqui. Pega o nome dessa galera para a gente agradecer o trabalho deles, que é fundamental também. É a função do jogador da Rodobin. Tem que cumprimentar essa galera. Olha aí, esse trabalho é fundamental. E é uma rapaziada que faz com tanta eficácia, com tanto envolvimento, com tanto engajamento. Basquete é plural, é coletividade. A gente faz parte de um mesmo time. E fundamental para a segurança da partida. A gente sabe como aqui em Campina é uma cidade que tem uma certa umidade e a quadra realmente pega muita umidade. Então, qualquer coisinha ali que não seja bem enxugada, acaba realmente causando, pudendo causar um acidente até grave com o atleta. Passou despercebido a entrada do Vini, né? Que pela característica do corte de cabelo dele, deve ter sido batizado na estreia, na temporada, como profissional. Verdade. O Vini Silva, que é pivô da base. Olha o homem aí, ó. Renan Lens. Pra dentro, Copelo. Passe picado ali pro Renan Lens, hein? Boa laça! Mais dois pro Minas. Diga, Davinho. Alex e Jossélio. Os nomes aí dos responsáveis por evitar os escorregões nas quadras de Arena Unifacente. Alex e Jossélio, muito obrigado. Carinho, reverência e gratidão. Viu, gente? Muito obrigado mesmo. Em um lance por ali embaixo da cesta. Não deu um match. O Oresta tentou, né? Sebastián Oresta. Argentino, né? Estava no gimnásia de Comodoro, na La Liga Argentina de basquete. Muita solidez, inteligência na armação das jogadas. Tá chegando aí pra vestir a camisa do Carca Lion. E ele que, pelo menos na metade ali, foi responsável talvez pela saída do Barella do jogo. Porque ele fez uma marcação muito forte do Barella, que iniciou definindo praticamente tudo. Ele deu uma marcada ali e tirou o Barella do jogo. O Oresta, bola emocionada, que chora e cai. Emotiva. Tá diminuindo um pouquinho aí, né? Mais dez pontos ainda. Bolinha dessa no final do jogo. Nove pontos melhores ainda. Vamos contabilizar esse pontinho. Um arremessozinho desse assim, chorado, no finalzinho do jogo. O torcida não tem coração pra aguentar não. É muita emotividade. Novo Minas, na arrumação ofensiva. Aperta a defesa. Oresta tenta roubar a bola do Copelo. Não deu nem aro. Olha o Vini. Falta. Falta em cima do Vini Silva, que é pivô da base do Minas. A falta foi marcada pra tempestade, pra o Minas. Falta do Samuel, né? Que entrou agora há pouco. É um pouco há pouco. Deve estar frio. E não acertou o tempo da marcação e cometeu a falta no arremesso do Vini. De pivô pra pivô. Falta ali. Encontro de rapaziada. Os grandalhões. Vini. Vini errou, mas tem outra chance, viu, Vini? Diga, Devinho. O Vini, onde tava careca. Rapaz, vamos consultar os especialistas capilares aqui. De hair stylist. A gente comentava isso, que provavelmente deve ter sido o trote pra o jovem que tá começando, né? No basquete é muito comum, né? Eu, na minha época, eu tinha bigode. Era novinho, tinha bigode. Toda vez que ia jogar com um time novo, fazia eu arrancar o bigode. Era o El Bigodon? O El Bigodon. Aí tirava o bigode no trote quando eu chegava numa equipe nova pra jogar. Mas boa pergunta, viu, Davidson? Eu juro que eu não lembro. Eu acho que, na verdade, ele quis homenagear a Velta. Exatamente, foi de ontem pra hoje essa transição aí, essa mudança. Ele não estava, eu até comentei aqui, é sinal de que o Davidson não tava me ouvindo. É porque, às vezes, aqui eu tô na correria, que aí eu tiro o fone. Realmente, eu não vi antes, não. Foi mal aí. Mas vamos fazer de conta e foi uma homenagem a a Velta, né, caraquinha? Fechado, fechado. Vamos lá, Cassiano. Você tem aí lance livre, Cassiano. Galera, a TV, o Leão tá te vendo, Cassiano. Tá te vendo, Cassiano. Vibrou com esse ponto, Cassiano. Vai, Lion. Mais um, mais um. 31 a 22 pro Minas. Cassiano de novo. 26 anos o Cassiano. Mão calibrada no perímetro também, no lance livre. Média de 8 pontos. E eficiência de 10,8 no último NBB. Paranhos. Tá 23 a 31. 31 a 23 pro Minas. Copelo. Chusito. Oresta em cima dele. Bolão, bolão. Copelo. A mão tá calibrada. Mas ela bate no ar e não cai. Chusito. Parou, 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 parou. Oresta se acusou. Falta do Oresta, exatamente. Ele empurra. Quando o Chusito consegue pegar, recuperar a bola. Vai fazer o passe. Ele dá um leve toque embaixo. A marcação, a arbitragem estava segura no lance. O Minas continua no ataque com mais 14 segundos de posse de bola. O Renan Lenz já estava armando lá o chute de três pontos, que é uma das especialidades do Renan Lenz. Voltou para o jogo o Barali. Chusito. Cassiano fez falta. Fez falta. Todo mundo viu, Cassiano. Não adianta reclamar que todo mundo viu. Galera da TV Leão viu também. Foi falta. E o Barali volta, o Copelo sai. E Léo Costa ainda não testou hoje o seu trio argentino, que deu muito trabalho ontem a Unifacisa. Mas a gente já viu a qualidade de jogo, de armação e de inteligência que tem o trio argentino do Minas. O serviço meteorológico aqui está pedindo para aumentar um pouco a temperatura da nossa cabine. Refrigerada. Modo Polo Norte ativado. O Mago está aqui sofrendo ao meu lado. Marcelo também. Então, por gentileza. Quantos graus você quer na temperatura, Mago? 23. 23, por favor. 23 graus. Teve cesta ali do Minas, hein? Cesta do Paranjo na disputa de bola embaixo da cesta com o Edna. Já temos um aquecimento agora nesse momento. Estava gelado mesmo. Melhorou. Gelada. Nessa cabine aqui, uma estrutura impressionante para o trabalho da imprensa aqui na Arena Unifacisa. Tudo foi pensado com muita maestria. O ginásio é lindíssimo. Campina Grande na rota do basquete nacional. Oh, terra boa. Renan Lens. Na zona morta aqui. Toca agora para o Lele. 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 E procura-se a bola. Oresta. Traz para dentro o Cebá, Oresta. O irmão, o muchacho. Salsamendi agora mandou de três. Não deu match. Barali. Renan Lens. Renan Lens. Ali no perímetro. Barali. Boa, Manito. O que é isso, hein? Sexta e falta, né? O Ed chegou atrasado. Toque no braço. A bola ainda estava em movimento. Sextaço do Barali. Mais uma bela bola de três pontos. Esse grande jogador argentino. Vinte e quatro anos. Tempo Carcalaion. Vai conversar com a rapaziada do Flávio Espiga. Aproveitar para deixar tudo em ordem. Está trinta e três a vinte e três para o Minas. Aquela diferença de dez pontos. Vai continuando. O Barali mantendo a mesma performance e o desempenho do jogo de ontem, né? Tendo a regularidade. É, a gente vê que apesar de ser um jogador que está estreando, né? Na sua nova equipe, né? Vem para um país que não é o seu de origem, mas parece que não está sentindo. Ele chegou realmente para ocupar o espaço que era do Alexei. Talvez um pouco também de espaço da liderança. Que era do Chuck Johnson. A liderança técnica que a gente fala. E está fazendo isso com muita tranquilidade, com muita capacidade técnica. Que é uma tradição dos armadores argentinos. A Argentina tem essa tradição de grandes armadores que conduzem bem a bola. Passam muito bem e quando precisam também fazem a definição, né? Essa é uma característica que o basquete brasileiro não tem tanto. Mas é um sucesso na escola de treinamento argentino. Ele veio escoltado do Panteiro, né? Que quando entra geralmente o substitui, né? E com o Ala, o Chuzito, né? Que faz o complemento da dupla. Então, foi uma aposta muito boa do Minas, né? O Léo escolheu muito bem esse trio argentino. E vai dar muito trabalho na competição. Vem aí o Novo Basquete Brasil. Mais uma temporada do Novo Basquete Brasil. O Minas estreia no dia 13, 8 da noite, lá no Maracanãzinho, contra o Flamengo. Fortaleza vai estrear dia 25 também, contra o Mogi. Fora de casa, 8 da noite. Taça Help, Help que é o hospital do Nordeste, de Campina Grande. Com toda a estrutura, toda a tecnologia, mais de 30 especialidades. Os melhores hospitais do Nordeste do Brasil. Aqui, de Campina Grande, o Hospital Help. E o torneio aqui é a Taça Help, né? Faz alusão, justamente, a esse grande hospital. Cuida das pessoas, humanizando sempre. Cuidando das pessoas com muito amor. Muita transpiração, com muito envolvimento. Diga, Devinho. Parada técnica de Flávio Spiga, para pedir novamente calma, paciência para a equipe. Para ele, a equipe está um pouco ansiosa. E comparou com o jogo de xadrez. Precisa controlar um pouco o gás. Defesa em X e ataque em velocidade. Pá! Mais uma cesta certeira. Xuzito! Xuzito! É! As bolas de três realmente estão massacrando o time do Fortaleza. Qualquer erro que está sendo cometido no ataque, o Minas está massacrando na resposta com bolas de três dos argentinos. Dezessete pontos. O Oresta tentou lá. Não caiu. Mais uma vez, não cai. Lá vem a tempestade. Lele Renan Lenz na zona morta de três! Quase! Bola passou um pouquinho do que idealizou o Renan Lenz. Samuel! Bate bola. Está faltando o Dexter no jogo, hein? Vai lá o norte-americano. Na habilidade, para três pontos! Não deu match. Lançamento aqui nas mãos do Xuzito. Ele é rápido, ele é ligeiro. O passe foi bom demais para o Paranho. Só conferir, mas... Dava offline. Oresta. Acelerou! Que bola! Que pontaço do Samuel! Para dar uma incendiada aí na turma. Que pontaço! Melhor jogada da partida até agora. Falta do Barale. Falta do Oresta de novo. Que belíssima jogada. Um lance bonito. Vamos ver o lance, ó. Olha que fintaça! Jogada bem desenhada. Esteticamente lindona da gente ver. Pontaço do Fortaleza. Pedro. Diga, meu lindo. E essa bola bonita aí do Samuel. Samuel que é um destaque aí da Liga de Desenvolvimento do Fortaleza. Ele que teve médias aí na LDB de 11 pontos, 13,5 em rebotes e 16 de eficiência. Barale, Franco Barale. Barale, Franco Barale. Hermanito, mais um ponto. 41 a 25. Franco Barale, vai de novo. O argentino. Destacando mais uma vez. Às vezes eu fico com a culpabilidade. Quando eu faço essa informação, o cara erra o lance livre. Eu me sinto culpado. É, mas isso é uma tradição. Quando se elogia ou então quando se fala nos números do atleta do lance livre, ele acaba errando. Então, eu não vou fazer isso agora não, porque o Fortaleza tá precisando. Não vou falar nada. Oresta, é com você. A responsabilidade é sua. Não põe pressão nele. É, TV Leão tá te vendo. Galera, tem mais de 200 mil seguidores no YouTube da TV Leão. É uma grande legião, né? Do Fortaleza, do basquete cearense. Oresta. Faz aquele ritual lá, toca na quadra pra sentir a energia do solo. Né? Ó, tá vendo? Tá caladinho aqui. Boa! Um ponto pra o Fortaleza. 26. A distância é grande ainda, mas dá pra diminuir de novo. Vamos lá. Vai, Oresta. Essa é a bola pra você acertar, Oresta. Vai, Oresta! Boa, garoto! Ceba, Oresta! Mais um ponto. 41 a 27. Le, le. Le, 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 le. Bateu bola no meio, baralhe. Le, 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 tá lá na zona morta. O baralhe. Passe acrobático aqui pro Chuzito. Le, le, le. Boa finta pra dentro. Embaixo da cesta desequilibrado. Falta. O Dexter ficou ali pedindo, indicando que teria andado. Mas não, Dexter. Justamente a falta que o Salsamed provocou fez com que ele andasse no lance. Tanto que ele desequilibra depois da pancada, né? Mas primeiro teve. Chega atrasada e a andada não pode mais ser marcada porque a falta foi a primeira. Teve a falta primeiro. Muito bem. Le, le. Boa, le, le. Mais um arremesso. Dá aquela concentrada, aquela respirada, equilíbrio emocional, mentalização. Tô falando. Difícil. Eu estou me sentindo culpado de novo. Dexter se mexeu, recebeu. Opa, falta, falta, falta. Paredão na frente lá do americano. Falta do Lele. McClanahan. Dexter, McClanahan. Renovou o contrato. Mais uma temporada do Fortaleza, né? Média de 21 pontos. Natural de Stockbridge. 26 anos. Eficiência 13,3. E um jogador que foi muito cobiçado por algumas outras equipes, né? Parabéns aí para a diretoria do Fortaleza. Conseguiu manter aquele que foi a referência do seu time, né? Então, você perder o melhor atleta, o definidor de sua equipe de uma temporada para outra, já é muito ruim, né? Mas eles conseguiram manter e trouxeram reforços bons. Boa, Nexter. Boa, garoto. Vamos ver se é arremesso agora, Devinho. Rapidinho. Vamos ver. Let's go. Let's go, macho velho. Vai, acerta isso aí. Gol, mano. Vai. Dexter, TV, Leão, tá te vendo. Dexter, um ponto a mais. Devinho. Era para falar sobre as estatísticas, o aproveitamento do Dexter no lance livre. 67%. Eu tenho 100% de certeza que você é o cara da edição do Dexter. Sempre enriquecendo a transmissão. Vai de três aí? Rafael Mineiro para o Baralho. A finta do Baralho, ela é muito rápida, é difícil de acompanhar. Rafael Mineiro, dois pontos mais. Para o Minas, 44 a 29. A gente viu o trabalho do Minas como é, né? O Rafael teve a chance do arremesso, segurou, a bola voltou para ele e ele converteu na hora certa, né? Porque ela não tem muito bem preparada. Não caiu a bola do Dexter. 15 pontos a diferença, hein? Fuzaro. Para lá e para cá. Aí organiza para definir qual é a melhor jogada. O Vini está lá embaixo. Fuzaro. Quase que essa bola cai. A dividida. Fundo bola. Tocou ali no Douglas. O Douglas está se acusando ali. Fundo bola para o Minas. Vamos ver de novo. A arremessa bateu caprichosamente. Quase que entra depois o Douglas. Fui eu. Se acusou. É uma esportividade. Muito bacana essa atitude. Chuzito. Vini se apresenta. Faz a parede para dar espaço para o Chuzito chutar. Vini. Escapuliu mesmo assim. Faz a jogada. Faz o giro. No limite, hein? Mais dois. O cronômetro estava no finzinho já. No limite. Douglas Nunes. Fortaleza. Para diminuir. Para diminuir. Para diminuir de três. Pontos mais para o Fortaleza. Felipe Queiroz. 32. Fortaleza. 46. Minas. Um minuto e vinte e quatro. Agora na regressiva. Rafael Mineiro. Foi lá emocionalmente falando. Uma bola que chora com facilidade. mais três, hein? Mais três. Mão da rapaziada está calibrada. Dexter. Douglas Nunes. Não deu match. Não deu match dessa vez. Baralho. A bola sempre passando pelas mãos. O argentino. O argentino. Vini. Fechadinha para o Baralho. Chuzito abre. Rafael Mineiro também. Fusaro. Mais à esquerda. Mais vem o lance. De três pontos. A confiança está lá em cima. Vini. Embaixo da sexta não está valendo tudo isso aí. A bola se perde. Lado bola. Que favorece a equipe do Minas, né? O Vini está conseguindo aproveitar muito bem a oportunidade que está ganhando no time principal do Minas, né? Brigando pelo rebote no ataque. Marcando forte na defesa. E fazendo seus pontos devagarzinho. Começando a buscar o seu espaço na equipe principal. Diferença de dezessete pontos, hein? Está se alargando ainda mais. Dezessete pontos a diferença. Faltando trinta e quatro segundos para o fim do segundo período. Agora o Léo vai conversar com a rapaziada. Vai mostrar lá o que é que ele pretende. Vai fazer aquele desenho tático. Tempo técnico do Minas. E ele agora com essa diferença do placar, né? Mesmo faltando apenas trinta segundos, né? Ele já pode ter aquela tranquilidade de fazer experiências, né? De várias formações que ele possa vir a precisar durante todo o campeonato. Que é muito longo. Como a gente falou, vai até o mês de junho. Então ele vai necessitar rodar toda a sua equipe. Muitas vezes tem uma escalação. Só com jogadores mais altos. Só com jogadores mais experientes. Então essa variação, essa dinâmica do basquete, né? O Léo vai poder aproveitar bem agora. Que está com a diferença boa do placar. Comentários de Evelter Guedes e Joaquim Passos com a gente aqui. Dois caras lendários no basquete paraibano. Tem muita história para contar. Muito para compartilhar. Agora você foi longe. Cara, eu estou fazendo de tudo aqui para mostrar esse nosso entrosamento. Que transcende as quadras, professor Joaquim Passos. Mas é verdade. O carinho, o respeito que todo mundo do basquete tem por vocês. É muito perceptível. Me dá um abração para a galera da Secretaria de Educação. Que ontem estavam trabalhando no horário do jogo. Num simpósio de educação que aconteceu no teatro. E hoje está todo mundo nos assistindo aqui. Mandando um recado. Então, em nome de Moisés e do Secretário de Educação. O Asfora Neto. Eu saldo a todos. Grande abraço para todo mundo. Cronômetro. Vamos lá. Agora sim. 32. Está no finzinho aí do segundo período. Falta no Chusito. Falta do Ed. O Ed que eu senti falta dele no segundo período. Demorou muito a voltar. E foi um dos que estava conseguindo acertar as bolas de longa distância. Em Fortaleza. Pedro. Detalhe, Devinho. E esse torneio de integração Passa-Réu. É importante justamente para fazer testes. Restavam aí 34. Agora 29 segundos. E o Léo aproveitou como se fosse testar uma jogada decisiva ali. E ajustou uma bola de três para o Chusito. Ele tentou a jogada ali mais separada com falta. É importante também fazer esses testes. Já pensando no NBB. 29 segundos para acabar. Rapaziada do YouTube do Basquete Unifacisa. Um abraço muito carinhoso para todo mundo acompanhando aí em tempo real. Também a TV Leão está transmitindo. Rapaziada de Fortaleza. Abraço. Caloroso. Também a rapaziada do Minas. A tempestade ligada no jogo. As outras equipes também certamente estão assistindo ao jogo. Para já dar aquela espiada. Para saber como é que vem Unifacisa. Como é que vem Minas. Como é que vem Fortaleza. Basquete Cearense. É um monitoramento constante. Pode ter certeza que a nossa transmissão. Ela hoje está em todo o círculo do basquete brasileiro e do NBB. Porque realmente são equipes que não tiveram a oportunidade. De que os comentaristas. As equipes. Os especialistas de basquete acompanharem. Devido a não ter transmissão. A gente viu aí o Campeonato Paulista. Sendo transmitido e acompanhado bastante. Mas aqui a equipe do Fortaleza. A própria equipe do Minas. A Unifacisa. Não são tão visíveis. Nesse época de pré-temporada. Muito bem. Todo mundo que está ligado aí. Um abraço para a comunidade do basquete nacional toda. Você que ama esse esporte. Que é tão envolvente. Que é tão intenso do começo ao fim. Tão imprevisível. Imprevisibilidade. Acho que sintetiza o que é o basquete. Faltando aí 29 segundos, Devinho. O Flávio Espiga orientou a equipe agora. Restam 29 segundos. Para quando tiver mais ou menos com 22 arriscar a bola. Para não dar a possibilidade do Minas ainda ter 24 segundos para uma jogada inteira. Então provavelmente vai fazer o ponto rápido e depois a falta. Chuzito. Ponto. Um pontinho a mais para o Minas. 50, 32, 18 pontos. E quem está nos acompanhando é a galera do basquete na veia lá do Ceará. Que é comandado lá pelo ex-colega nosso que estudou medicina aqui. O Cláudio. Que é do Ceará. Jogou muito tempo basquete. Estudou medicina aqui. E está acompanhando o jogo. Bração, galera. 24 segundos para acabar. Contagem regressiva aí. Fortaleza deve tentar uma de três. Dexter. Douglas Nunes. Trabalha a bola. O Fortaleza. Está acabando em 10, 9, 3 segundos para estourar o tempo de ataque. Vai sair em alta velocidade o Minas para aproveitar. Dois segundos, um segundo. Agora não vai mais, Fuzaro. Acho que valeu, hein? Valeu, sim. Na zerada do cronômetro. Reclamação geral do Banco do Fortaleza. Fortaleza está contestando. Foi no limite, assim, né? Tem que ter uma sensibilidade da arbitragem muito grande para poder identificar. Porque foi no limite. Só no instante replay. Só no instante replay. Que se saberia se realmente... Porque aí essa bola é muito difícil. Porque quando acende a luz indicativa lá na tabela, a bola tem que já não estar mais em contato com a mão do jogador. Então, às vezes, está pontinha ainda no contato. E só quando você pausa no instante replay é que você consegue ver realmente se foi ponto ou não. Você está vendo aí no meio da tela, caminhando lá para a saída, o Flávio Espiga foi conversar com o Helder Santana no árbitro. Falando assim, deu para entender mais ou menos aqui no gesto, falando assim, foi legal. Ele fez o arremesso antes de zerar. Pelo menos foi a indicação aqui no olhômetro. Na minha visão aqui, a sexta foi válida. Certo? Eles conseguem soltar a bola antes do placar encerrar. Quando a gente vai visualizar, foi visualizar pelo replay. Infelizmente, o jogador do Minas fecha o outro lado e a gente não consegue ver se a tabela está ok. Vai, Devinho. Posso ir aqui? Estou aqui ao lado do Douglas Júnior. Douglas, o professor Flávio Espiga, em vários momentos, pedindo calma para a equipe, paciência. Você acredita que por ser o primeiro jogo de pré-temporada, você acha que a ciendade atrapalhou a equipe? E por que você acredita que a equipe precisa ajustar para melhorar o retrospecto da equipe e talvez a maior agressividade sem a bola? Boa noite. Boa noite. Vamos ter um pouco melhor de aproveitamento. Eu acho que para o nosso primeiro jogo, ainda não estamos com o time completo. O Dex chegou tem três dias, o Eden chegou ontem. Então, isso dificulta para a gente um pouco mesmo. Já vem treinando junto há mais tempo. Mas eu acho que o nosso time até jogou bem. Não foi tão mal por ser um jogo de estreia. Eu acho que a gente precisa melhorar. Claro que tem coisa para melhorar. A gente precisa melhorar um pouquinho a defesa, fazer um pouquinho melhor os combinados. E no ataque tem um pouquinho melhor de aproveitamento. E aproveitar, melhor aproveitamento, aproveitando as chances de estar tendo um chute livre. Como é voltar a Campina Grande? Você que vestiu a camisa do basquete Unifacisa. Conhece muito bem aqui essa arena. Bom, para mim foi uma felicidade voltar para cá. Tive uma grande experiência quando eu passei por aqui. Gosto muito da cidade, achei grandes amigos aqui. Então, sempre que a gente vem para cá, é um bom momento para colocar o papo em dia, conversar um pouco e regrosamentos. Valeu, Douglas. Muito obrigado. Está chegando por aqui também o Felipe Vezaro. Felipe, boa noite. Um jogo que vocês, diferente de ontem, não sei se você concorda com a análise, começou muito mais atento. E conseguiu encontrar espaços ali do perímetro, você, o Baralho, o tiozito, com um bom aproveitamento ali. É seguir com essa pegada, tentar achar esses espaços para as bolas de três pontos continuarem caindo. Boa noite. Eu concordo. Eu acho que ontem a gente também foi um aproveitamento no perímetro, só que o diferencial de ontem está sendo a nossa entrega defensiva. Hoje a gente colocou um pouco mais de energia, a gente está um pouco mais atento nos detalhes defensivos que o Léo passou para nós. E hoje a gente conseguiu aplicar coisas que a gente não conseguiu fazer ontem. Ontem a gente estava num momento bom da partida que a gente poderia ter aberto. Os turnovers e defesas erradas comprometeram e a gente acabou tomando um round de 14 a 0 ontem. Hoje a gente teve uma postura diferente, cuidando um pouco mais. Ainda tivemos alguns turnovers, mas é normal do jogo ainda. Está todo mundo se conhecendo, né? Mas eu acho que é isso, a defesa é o fator principal aí para a gente ter mudado essa chavinha. Você falou sobre energia. Na volta do segundo quarto, você acha que é algo que não vai faltar? Porque o Léo falou que provavelmente esse vai ser o último teste antes da estreia no dia 3 contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Isso, com certeza. Não vai ser diferente. A gente veio aqui trabalhar os nossos sistemas e voltar com uma defesa mais forte ainda para o segundo tempo. Valeu, Felipe. Tamo junto. Bom jogo. Volto com você, Pedro Ludmilo. Eu vou dizer um negócio para você. Às vezes tem que decifrar essas mensagens criptografadas de Davidson Vitor. A diferença é realmente muito grande. 53 para o Minas, 32 para o Fortaleza. 21 pontos a diferença. Para você ter ideia para dimensionar, nesse segundo período agora foi 31 a 18 para o Minas. Uma vantagem realmente muito representativa. Vamos dar uma pausa. A gente volta já já com muito mais. Direto aqui de Campina Grande. Na Taça Help Torneio Integração. Já já tem terceiro período. A gente tem quarto período. Quem sabe o Carca Lion não dá uma reagida. Mas até agora o Minas está hegemônico no jogo. Voltamos em instantes. Rede Ita, a TV de Campina Grande. Até já. No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas sofrem com dor crônica. Fazendo pós-graduação em Medicina da Dor na Unifacisa, você aprende a melhorar a qualidade de vida desses pacientes no Centro Paraibano de Dor do Hospital Help. Onde professores renomados de todo o país estão formando um time de excelência. Desenvolva habilidades de diagnóstico e tratamento clínico e minimamente invasivo. Unifacisa e Help. Juntos pela excelência na medicina da dor. Juntos pela excelência na medicina da dor. Trabalho, compromisso e visão de futuro. Qualidades de um partido cada vez mais presente nos municípios e na vida dos paraibanos. É a força do Republicanos fazendo a sua cidade melhor. Novas estradas, saúde com atendimento humanizado, educação com novo padrão de ensino e qualidade. É assim que o Republicanos trabalha para melhorar a vida dos paraibanos. Felice ao Republicanos. Cada vez mais forte nas cidades, cada vez maior na Paraíba. A Deluc é muito mais do que uma loja de moda. A nossa variedade de produto oferece oportunidade de negócio. Um convite para que você comece a empreender. Aqui você vai encontrar moda feminina, masculina, infantil, plus size. Uma inteira variedade de produtos de lingerie e também decoração. Vem com a gente. Vem dar o seu primeiro passo no empreendedorismo. Quinta, dia 26, estreia a terceira temporada da Batalha de Vizinhos. O maior reality de culinária da Paraíba. São oito chefes entre amadores e profissionais que vêm aqui mostrar o seu talento na cozinha e disputar o prêmio de até 20 mil reais em dinheiro para a dupla vencedora. Você que assiste também concorre a prêmios ao longo da competição e um iPhone 14 no episódio final. É a terceira temporada da Batalha de Vizinhos. Voltamos direto da Arena Unifacis em Campina Grande. Intervalo de jogo. Já já tem o terceiro período para Minas e Fortaleza. O Minas está vencendo com a margem de 21 pontos. 53 para o Minas. 32 para o Fortaleza. Vamos ver o que a rapaziada conversa lá para ajustar o Minas para tentar manter essa vibe e o Fortaleza para se recriar e voltar com mais intensidade e mudar um pouquinho esse panorama. E a Arena Unifacis é sempre iluminada. Essa arena é belíssima. É simplesmente sensacional, energizante estar por aqui. Amanhã teremos mais um jogo da Taça Helpe Torneio Integração. Amanhã tem o Unifacis para enfrentar o Fortaleza amanhã. E a gente tem também aqui os jogos que serão transmitidos pela Rede Ita. A Rede Ita, que é a TV aqui de Campina Grande, transmite todos os jogos do Novo Basquete Brasil com excelência, com qualidade, com envolvimento de um timaço. No dia 25 tem São José e Unifacisa. Todos os jogos aí que você está vendo na tela serão transmitidos aqui pela Rede Ita, pelo Facebook, pelo YouTube do Basquete Unifacisa. Tem também Mojinho e Unifacisa no dia 27. Depois, primeiro jogo em casa contra o Bauru. Dia 2 de novembro, aqui na Arena Unifacisa. E no dia 6 de novembro, o time de Campina Grande vai encarar o Paulistano. Portanto, esses primeiros jogos da Unifacisa no Novo Basquete Brasil. Lembrando que o Minas vai estrear no dia 13, 8 da noite, contra o Flamengo. Parada duríssima lá no Maracanãzinho. E o Fortaleza, primeiro jogo dia 25 de outubro. Mogi versus Fortaleza, 8 da noite. Fortaleza jogando fora de casa no primeiro compromisso do Novo Basquete Brasil. Rapaziada do Carca Lion vai ter que conversar muito para tentar minimizar os impactos aí dessa diferença. É, mas aí como foi bem pontuado pelo Douglas, a equipe está com muito pouco tempo de treino. Muito pouco tempo de treino junto, né? O Ed, como ele falou, o Ed acabou de chegar, chegou ontem para a equipe. Então, realmente, o jogo que eles estão fazendo é aquele jogo mais pela experiência, pela individualidade. Porque essa questão, principalmente física e também coletiva da equipe, eles só realmente vão conseguir chegar num patamar bom depois lá do quinto, sexto jogo do NBB, né? Vai ser muito difícil, a gente imagina, para o Fortaleza, o início dessa jornada. Por quê? Por estar com o time ainda precisando de muito entrosamento. O comentário de Evelter Guedes e Joaquim Passos também está com a gente. É a mão certeira dos três pontos que destruiu nesses primeiros períodos. Com certeza foi o diferencial do Minas, né? Como a gente falou várias vezes no decorrer do jogo, ele tem um quarteto aí que é muito difícil de marcar. E os argentinos parece que começa o jogo e já tem arremessado 200 bolas de três pontos e acertado e continua no mesmo ritmo. Então, isso faz a diferença. A gente sabe também que o Fortaleza não começou marcando bem, né? Justamente pela falta de ritmo e pelo desentrosamento da equipe. Depois foi que no decorrer do primeiro período, no finalzinho, o Espiga corrigiu um pouco a marcação e criou uma certa dificuldade para o Minas. Mas aí, nesse momento, o Minas começou a fazer mais um jogo de velocidade. Então, teve que abrir, o Fortaleza teve que abrir a defesa. E o Minas aumentou ainda mais a diferença, terminando com esse elástico, o 38, no segundo período. Vou pedir aqui, mais uma vez, a nossa equipe de meteorologia, os enviados da Sibéria, que está esquentou aqui, gente. Vocês concordam? Vamos consultar aqui o especialista em tempo, Mago Véi. Está quente? Está, agora está, agora está. O que desejas? Que temperatura você prefere nesse momento? Agora, uns 19, 18. 19 graus, um homem acostumado ao frio nórdico. Ah, geladeira. Acostumado lá na zona leste ao frio. De Campina Grande, que é uma cidade que tem um clima agradabilíssimo. E eu pensei que ele ia pedir um ar-condicionado no 15, que hoje é sexta-feira. É! Mas sextou. Nada melhor do que sextar do que estar aqui na Arena Unifacisa, vendo a rapaziada. O menino é o urso. Polar. Polar. Enfim, questões climáticas à parte. Agora deu uma esfriada aqui, hein? Daqui a pouco tem o terceiro período da Taça Help. Torneio e integração que vem se consolidando. Já o quinto ano, né? Vem se consolidando como um laboratório, esse estudo para as equipes. Recebendo Fortaleza, recebendo Minas e também os donos da casa Unifacisa. Manda um abraço para o professor César Guidetti. Certamente está acompanhando todos os jogadores da Unifacisa. Corvalan, Gerson, Antônio, André Góes e a rapaziada inteira. Que eles já incorporaram toda a atmosfera de Campina Grande. Eu acho isso fantástico. Como eles se integraram à nossa cidade. Como eles se integraram ao nosso povo. Como existe uma sinergia do basquete no Unifacisa. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente de outros países. Mas que vivem o essencialismo de Campina Grande com muita identidade. Isso é simplesmente fantástico. E eu acho isso fenomenal. E o Corvalan e o Solanas estavam até agora há pouco na quadra. Assistiram todo o primeiro tempo de jogo. Já de olho no adversário de amanhã. Pedro. Diga, Devinho. Compreendendo também a informação do Evelte. Além dos dois, o Corvalan e o Solanas. O auxiliar técnico Rodrigo Galego. Está aqui também com o carderninho fazendo anotações. E o Valquez, que também faz parte da comissão técnica. Está ali com seu notebook. Provavelmente fazendo trabalho também de análise de desempenho. Sobre a análise, que é muito importante. A Unifacisa, por exemplo, tem um sistema chamado Catapult. Que é utilizado por atletas de elite do mundo inteiro. Que faz o monitoramento dos atletas com informações gráficas. Carga de trabalho, movimentos. Os jogadores utilizam esse sistema. Que é colocado debaixo do uniforme oficial. E tudo isso é feito um relatório, um estudo minucioso. É uma equipe gigantesca de performance. Faz parte também da Unifacisa. Adquirindo esses equipamentos de última geração. Para aperfeiçoar ainda mais o nível do basquete aqui da cidade. E isso vale salientar que muitas vezes são informações estatísticas que fazem e definem às vezes mudanças durante o jogo. Então a gente, quem não está muito acostumado com o basquete, já deve ter visto em alguns momentos. Ah, tem um atleta que ele está muito bem no jogo e o treinador tira. Por quê? Muitas vezes é a informação da equipe do bastidor que diz, ó, o tempo de quadra de determinado jogador já excedeu o limite ao qual ele está preparado no momento. Então, com certeza, os números balizam muito essas trocas tão grandes que acontecem no basquete. E isso faz com que, ao longo de uma temporada, o atleta possa chegar no seu nível técnico lá na metade do segundo turno e sem estar com desgaste físico. Isso mostra a seriedade que a Unifacisa sempre teve na sua participação no NBB. Então, que é um investimento alto, cobiçado por muitas equipes, os gastos, a estrutura e que só faz engrandecer ainda mais esse trabalho. Então, a gente fica feliz com isso, né? A gente sabe que tudo isso foi já visualizado em outras situações que a equipe passou nas suas viagens no sul-americano, nos playoffs disputados e sentindo a necessidade de evoluir ainda mais. A preparação física no basquete hoje, ela é fundamental. Não se cabe nesse nível de basquete um jogador estar mais sem condições físicas de disputar uma partida porque ele não vai aguentar um período com intensidade. Então, é importante esse trabalho, essa contribuição a mais que é onde o Unifacisa está conquistando. É o trabalho multidisciplinar, né? Nas esferas da preparação do atleta, a esfera física, também a questão técnica e a questão psicológica. Falando agora como um quase psicólogo, que eu estou me formando agora no fim do ano, a importância da psicologia do esporte, na formação do ser humano, no entendimento macro do ser humano. Porque existe um ser humano por trás do atleta, né? E agora a gente vai ter uma entrega aqui simbólica para o Renan Leis, Devinho. Isso, né? Tanto para a equipe do Minas como para o Fortaleza, né? A gente sabe que o torneio de integração não tem um campeão, o campeão é meio que simbólico. E aí o Dudu Schaefer, que é o gerente do basquete do Unifacisa, entregando aí a premiação ao Douglas Nunes e ao Renan Leis, capitães das duas equipes. Que é um torneio que acima de um nome de integração não é à toa, né? Justamente para integrar aí, a gente percebe também essa reciprocidade de quem vem aqui para a Campina Grande, que sente essa energia do basquete do Unifacisa, entende a seriedade do trabalho, que não é pautado apenas pela participação, mas sim para chegar lá na frente, lá no topo, entre os melhores, para disputar título. Isso está no DNA da Unifacisa, é para disputar título sim. Está rolando aí o terceiro período, começou, vamos ver se o Fortaleza responde. Honesta, Douglas Nunes, bola rápida de 3. A bola de 3 do Fortaleza não está caindo hoje. Felipe Queiroz. Renan Leis ali na marcação, foi falta, foi falta. Assinalada para o Fortaleza, falta em cima do Ed. Tentou lá a infiltração, mas foi neutralizado faltosamente. Pedro. Diga. O Ed, né, que ele tem aí uns recordes interessantes no NBB. Ele é um dos únicos atletas a disputar todas as edições do NBB e está entre os 20 primeiros colocados em todas as estatísticas da Liga Nacional. Simbora a tempestade, lá vem de novo o Minas. Copelo. Rezaro. Para o Renan Leis. Abertura. Agora dividiu, ficou com a bola o Fortaleza. Para aproveitar, mas a bola está queimando. A bola não está com aderência hoje. Agora o Fusaro cometeu a falta, né. Tentou recuperar a bola que perdeu do Ed. A bola estava com o Fernando Sassamedi, mas ele terminou chegando atrasado e cometendo a falta. A falta lateral para o Fortaleza Basquete Cearense. A bola que já foi efetuada, já está valendo. De novo. O Fortaleza Basquete Cearense. Oresta. Sassamedi. Douglas. Olha para o Garrafão. Dá uma mapeada. Pode chutar de três. Preferiu o toque para o Sassamedi. Vai para baixo da cesta. Quase que o Renan Leis consegue. Acho que o Renan Leis deu uma desviada muito sutil nessa bola. Novamente. Copelo. Opa! O Jô já tinha sido paralisado ali. O Douglas Nunes. Se agigantou na jogada. Mas o lance já foi paralisado lá. Isso. Ele deu a falta de ataque do Copelo pelo uso ilegal do braço direito para deslocar o atleta. E ele poder ir para a ceixa. Então ele deslocou, abriu muito o braço. Foi dada a falta de ataque. Comentários de Evelter Guedes e Joaquim Passos aqui na transmissão da Redita. De Campina grande para o mundo todo. É de... Quase. A bola se emocionou demais. Chorou tanto. E não caiu. Do lado de cá. Sexta. Vezaro. É um retrato. É um retrato do jogo. É um escaneamento do jogo. A bola de três do Minas está caindo com facilidade. O Fortaleza não consegue se achar. Oresta. Exitou. Boa laça. Boa laça para o Douglas. Dois pontos mais e falta. Agora o Fortaleza conseguiu uma dinâmica legal nessa jogada. A troca de marcação não foi bem feita ali pelo time do Minas. E acabou ficando ali o Vezaro que é bem mais baixo do que o Douglas Nunes. E aí o Queiroz ali acabou esperando a hora certa. Deu um passo perfeito. Falta e sexta para o Fortaleza. Aí o pivôzão de Uberlândia. Dois metros e onze. Douglas Nunes converte. 35 para o Fortaleza. 56 para o Minas. Continua 21 pontos a diferença. Uma produção ofensiva agora para montar mais uma estratégia. O Minas. Muito bem no jogo. Copelo. Aí o Argentino. Triangulação é boa. Arremesso. Dois pontos mais. Ela não cai. Caprichosamente não caiu. Mas agora o Oresta ter perdido essa bola agora. Pelo menos foi uma excelente marcação do Fortaleza. Acompanhou toda a jogada. Anteciparam. E não deram chance para uma definição fácil do Minas. Talvez uma das melhores marcações efetuadas pelo Fortaleza do jogo. Bola que favorece ao Minas. Renan Lens. Que bolaça. Olha só o Oresta. Vai garoto. Carca Lion tem a chance de três. Salsamendi. Foi. Preciso. Essa é aquela bola que merecia cair. Primeiro pelo topo que o Oresta fez lá na defesa. E depois pela bela assistência. Deixando o Fernando sozinho para converter os três pontos. Mais dois. É. O Minas não deixa distanciar. Avezaro. Dois pontos mais para a tempestade. Para o Minas. Entrou. Diga, Devinho. Fernando Salsamendi que conseguiu arremessar aquela bola de três. Ele que vem do basquetebol da Lituânia. Ele é brazuca, né, Devinho? Na hora eu pensei até que fosse estrangeiro. Mas não. É brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. E agora quase que o Salsamendi tenta de novo. Será de três. Felipe Queiroz. Boa, garoto. TV Leão. A galera vibrou. A galera vibrou. 58, 41. Copelo. Aí o argentino. 31 anos. Estava lá no Instituto de Córdoba da Argentina. Primeira experiência dele aqui no basquete brasileiro. Paranhos. É grandão, mas nem tanto, né? É de... Vem o Carcalaion. É, não foi falta não. Toco do Copelo. Toco do Copelo, né? Aquele toco clássico. 58, 41. Terminuiu para 17 pontos a diferença. Na regressiva aí, seis minutos. O jogo já vai voltar com o Minas e o Copelo. Na parcial do placar, 9 a 5 para o Fortaleza. Ou seja, apenas um Vezaro, ponto 1. Pela equipe do Minas. Sobeu o Vezaro até agora. E de novo! Não cai, não cai. Mas retoma a aposta de bola com facilidade. Aí, na segunda ele não vai errar. Duas vezes seguidas. Não vai errar. Vezaro, mais três para o Minas. A importância da briga pelo rebote. O Fuzaro continuou mesmo. O Fortaleza já tendo conseguido a aposta de bola, né? Então, conseguiu roubar a bola e... Deu mais uma opção de ataque para o Minas. Seba Oresta. Felipe Queiroz. Não caiu no... Bolaça aí. Do Fuzaro, hein? Tem Fuzaro e Vezaro. E agora tem Renan Lens. Três pontos mais para o Minas. Dois ataques que simplesmente, né? Deram aquela desanimada no Fortaleza. O Fortaleza via bem de marcação. E dois ataques perfeitos. Aí leva duas bolas de três. Realmente fica difícil. Mais dois pontos para o Fortaleza. 21 pontos a diferença. Vai se mantendo essa diferença desde o começo do terceiro período. Já terminou assim. Agora vai se mantendo. A bola de três pontos está fazendo toda a diferença no placar. Paranhos. Bate bola o Paranhos. Tenta o giro. Faz a finta. Marcação do Douglas em cima dele. Dois grandalhões. Não cai. Essa bola hoje não está caindo. Felipe Queiroz. Agora deu uma cravada lá o Ed. Bola do Minas no lance anterior. Não caiu, né? Mas a grande maioria delas está acertando a cesta. Paranhos. Prende bola o Paranhos. Opa! O Ed acabou desequilibrando lá. No desequilíbrio ele cometeu uma falta forte. O Vezaro já ia reclamar, mas ele sentiu, pediu desculpa e ficou tudo tranquilo no jogo. Mas o Minas continua com a posse de bola. Mais 14 segundos de posse. Pedro. Cravada no lance que você está vendo aí. Diga. Diga, Devino. Amanhã teremos o clássico nordestino, né? Entre Jack e Carcalaio. Unifaciza e Fortaleza. Mas hoje o torcedor da Unifaciza está torcendo para o Fortaleza, viu? Vários momentos aqui. Ela é se enterrada mesmo no era. O torcedor veio abaixo aqui. Mais dois pontos. Fusaro. Mais dois pontos para o Minas. Pois é. Agora aqui já adotou o Fortaleza, os laços nordestinos. Foi para você esse passe, professor? Eu pensei que era para você. Esse aí foi. Vem em sua direção, inclusive. Mostra totalmente como está ainda o desentrosamento da equipe do Fortaleza. O Willen estava totalmente desligado, não prestou atenção. E o Queiroz estava lá. Apesar de que na regra se diz. O erro é de quem passa, não é de quem não recebe. Vale para cá também. Também. Valeu para o Rafael também. É um profeta você, professor. Está profetizando. Quando fala do Willen, eu lembro, sabe de quem? Do Patrick Willen. New York Knicks. Grande lenda do pivô do New York Knicks. O time daquela década, onde o basquete era transmitido pela TV Bandeirantes, que tinha narração lendária e mítica do Luciano do Vale. Saudoso Luciano. Místico Luciano. Agora vai ser difícil a galera acreditar que você é novinho agora. Muito bem. Vamos lá. É um bom leitor. Eu tenho 41. Tenho 41. Oficialmente 41. É um bom consultor do Google. É um bom leitor. Eu gosto de história. Eu gosto de história. E ele ainda disse que eu era gato. Só porque eu disse que eu tinha 27 e ele disse que era gato. A sua voz ficou até metalizada. Está vendo? Não ouvi nada que você falou. Carcalayon para a sexta, Cassiano. Cassiano que começou muito bem o jogo. Vamos ver se ele dá uma mudada aí. Sentei uma demora muito grande, né? Muito tempo no banco. Então você esfria num jogo desse, né? Que o Minas está muito bem na partida. E para você entrar, você vai... Depois que você volta para a quadra, pelo menos uns 2, 3 minutos para voltar para o ritmo do jogo. Cassiano que conseguiu puxar, mudar um pouco o Fortaleza no segundo período. Mas foi um pouquinho esquecido no terceiro. Chegando aí há pouco mais de 3 minutos para jogar. Nesse finalzinho. É, tem dia que não dá certo, né? O Cassiano já errou a primeira. Vencedor do torneio de habilidades no último jogo das estrelas do NBB, né? Estava no Rio Claro, Cassiano. TV Leão, manda aquela energia boa para você, Cassiano. Vai, garoto. Vai, garoto. Um pontinho. 46 a 66. 20 pontos. Barali voltou, hein? Franco Barali. Rafael Mineiro. O Renan Lens está por ali, recebe. Agora o Vezaro abre. Vezaro e Fuzaro. É maravilhoso para a narração. Vezaro e Fuzaro. Renan Lens não acertou. Na segunda aí, sabemos que isso vai acontecer, né? Renan Lens? É, esse é um bom trabalho. Ele é aquele tipo de pivô que treina assim como o Douglas Nunes, assim como o Guilherme Ubi, né? Eles abrem muito, treinam muito e tem boa definição de três pontos. Dexter. Está faltando o Dexter nesse jogo, não está não? Vamos lá. Ewing. De três. Ewing. De três. Ewing. De três. Ela não cai. Lembrando como falou o Douglas, né? O Dexter chegou faz exatamente três dias, né? Então, realmente, exigir dele. Estou exigindo demais, Dexter. Não vamos exigir tanto dele, não. Apesar que deve ter feito eles, todos os atletas de ponta, eles fazem muita preparação durante as férias. Preparação individual. Tanto físico quanto técnico. Mas o que pesa aqui é o ritmo de jogo e o entrosamento com os companheiros. Está para exigir três dias, né? Trabalho requer tempo, realmente. Tempo e regularidade. Renan Lens. Segura o homem. Fortaleza, insiste mais uma vez. Dexter. Para dentro. Fusaram na marcação. Na zona morta. Arremesso. Não deu match de novo. Baralho. Do lado de cá está dando tudo certo. Renan Lens. Desvio do Dexter. Bola do Minas. 69 para o Minas. 46, Fortaleza. Pedro. Diga. E com o placar mais confortável na partida, o La Rocha vai colocando a garotada. Entrou agora o Yuri, que é mais um destaque da Liga de Desenvolvimento. E o Fortaleza que estava tentando, na verdade, buscar uma reação, né? Seguindo essa pegada para mudar um cenário do jogo que está bem positivo aí para o Minas. Está acertando tudo, as bolas de três. De onde arremessar, a bola cai. Andou. Andei, 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 andei. Ele erra o movimento de saída. Já tinha tirado o movimento. Fez um giro errado. O pé de pivô saiu primeiro. E o andado do Rafael Mineiro. Falando em giro. Ontem, o especialista em girocóptero foi o Corvalan, hein? Cada giro desconcertou a estrutura corporal da rapaziada. O Baralho, inclusive, né? Ontem, o Rafael Mineiro foi bater no chão. Rafael Mineiro ficou desnorteado. Mas o Baralho, ele sabe fazer também isso. É muito rápido. Chusito Manito. É, mais três. 26 pontos a diferença. Se eu não estou enganado, nesse período, o Minas só fez uma bola de dois pontos. Todas as outras foram três. De três. Bem lembrado, professor. Ed. Se o Chusito tentar, a estatística é muito positiva. E a confiança também. Confiança é tudo. O cara, quando está confiante, arremessa lá do... Qualquer lugar da quadra que ela tenha uma probabilidade grande de cair. Olha o Chusito. E aí, ele expulsar uma... Daí. Mas aí é demais. Confiança é tudo. Para o Baralho? O Baralho não tem distância para esse cara. Tendo talento, a confiança vai ajudar ainda mais. Talento e confiança. Os dois têm demais. Nossa! Um placar elástico que permite que você faça... Tente essas bolas mais difíceis. Arrisque aí. E com a competência, acaba tendo esse alto nível de acerto que o Minas está. Quase 30 pontos de vantagem, hein? Pedro. Passa o horário do jogo amanhã para a galera aí. O pessoal está curioso. Sete e meia da noite. Sete e meia. Teremos mais um confronto aqui da Taça Help. Torneio Integração, Nifaciza e Fortaleza. Amanhã, sete e meia da noite. Estaremos juntos mais uma vez. Transmissão da Rede Ita e do Basquete Nifaciza. Basquete Nifaciza do YouTube. Agora, boa! E o In. E o In acertou um pontinho a mais para o Fortaleza. Tem mais um lance livre, o E-Win. Bate bola lá, concentra. Dá uma respirada, uma desacelerada. A bola também desacelerou ali, mas pega o rebote bem, Felipe Queiroz. Dois pontos. Quase não dava nem aro essa bola, hein? Verdade. Vini. Varale. Varale. O jogo foi paralisado agora. Acabou o tempo. Acabou o tempo, né? O Varale ficou meio perdido nesse lance. Não tinha observado. Olhou para o banco. O Varale esqueceu que o tempo esgotou. Acabou, Varale. Olhou para o banco perguntando. Os caras estão relaxados de uma forma. Que esqueceram até de arremessar, de acelerar o lance. De tentar uma jogada mais trabalhada. Acabou o terceiro período. Que foi 22 a 17 esse terceiro período. Só que no segundo período, deu 31 a 18 para o Minas. Aí foi onde desandou para o Carcalaia. Se nós formos comparar o resultado, foi um quarto bom para o Fortaleza. O melhor período para o Fortaleza. Inclusive, estava vencendo até a metade do período. Depois daquelas bolas do Vezaro, ali o Minas virou e aí conduziu o placar. Mas o 22 e 17, já no terceiro período, com o Fortaleza talvez mais cansado, ainda acabou sendo o melhor período para a equipe nessa partida. Você está revendo aí os lances do jogo. Se tem arremesso do Minas, ele vai cair. Todas aí. O Fortaleza, principalmente a bola de três pontos do Fortaleza, não está se encaixando hoje. Não está pegando a trajetória certa. A rapaziada não está com assertividade. Já o Minas, e principalmente com o Baralho. O Baralho é o maestro do time. É o cara que distribui ali. Essa dificuldade é normal pelo início da temporada do Fortaleza e pelas principais peças da equipe. Está começando a treinar praticamente essa semana. Então, os caras estão fora de ritmo. O Minas já marca bem. Essa é a sexta partida do Minas. É bom a gente frisar isso. Fez quatro amistosos antes de vir para o torneio. Jogou ontem muito bem e continua mantendo o ritmo. Ou seja, aquilo que a gente falou agora há pouco da preparação física. A preparação física do Minas faz com que ele não sinta, não sinta nenhum aumento no jogo pesado que teve. Inicia sua graduação ainda este ano com 30% de desconto na Unifacisa. Uma das maiores faculdades do Nordeste. Chegou a hora de dar o primeiro passo para um futuro brilhante. Na Unifacisa você tem a melhor estrutura. Laboratórios de última geração. Professores renomados também. Inscreva-se agora. Vestibular.unifacisa.edu.br Aproveitando aqui, a Unifacisa está com inscrições abertas para o vestibular de medicina. Atenção, galera de todo o Brasil. Galera de fora do Brasil. Todo mundo aí acompanhando no YouTube também. Faculdade de Medicina. Aqui temos também na Unifacisa. Um grande ecossistema Unifacisa. Ó, você pode estudar em uma instituição que tem metodologia desenvolvida em parceria com a Universidade de Madrid. Tem aulas práticas no HELP também. Um hospital com mais de 30 especialidades. O melhor hospital do Norte e Nordeste do Brasil. Transforme sua carreira médica com a Unifacisa. Inscreva-se agora. Tem mais informações também. Vai aí na internet. Aproveita que você está com o celular, que você não desgruda. Dá uma pesquisada. Vestibular.unifacisa.edu.br Provas em João Pessoa e Campina Grande. Está valendo o quarto período de jogo. Pedro. Oi, Deivinho. Pro último quarto, o Flávio Spiga reconheceu o que a equipe está sentindo fisicamente. Pediu pra equipe ajustar melhor a volta, né? De forma mais determinada. E a briga pelo rebote ofensivo. Já o Leopolda gostou do que viu, mas pediu pra equipe continuar com o controle do jogo e não perder o foco. São 26 pontos de diferença. É. Uma ombrada na bola. Até uma ombrada está acontecendo hoje, hein? É, pro Fortaleza realmente está difícil hoje, mas aí a gente insiste mais uma vez, né? Tudo isso advém do desentrosamento e do ritmo de jogo que, óbvio, que está longe do ideal. Mas a gente torce e espera que o Fortaleza encaixe e possa fazer esse ano uma temporada melhor do que foi a temporada passada. Que finta do Barali, que jogada do Barali. É um acrobata o Barali. Que jogadaça. Mudança de direção, a troca de bola, a troca de mão. Lá pra lá, vai pra cá. Cassiano! Aí do lado do Fortaleza a bola não cai. O Fortaleza tem muito ainda evoluir. Claro, a torcida joga junto. Acredita. A grandeza do Fortaleza. E desse time aí do Fortaleza, do Basquete Cearense, nunca pode ser subestimado. Isso é só o primeiro jogo. Ainda tem muito que amadurecer, que aperfeiçoar. Rafael Mineiro! O perímetro está dominado. Totalmente. E continua o grande percentual de acerto. Deve estar com certeza, aí nós não temos os números aqui, mas com certeza o Minas está com um percentual próximo, talvez até de 50%. Seria um número altíssimo para acertos de linha de três pontos, para o coletivo como um todo. Acredito nisso também, Avelta. Até mesmo porque quando erra, a bola de três consegue recuperar e acerta a segunda bola, a segunda chance no ataque. O Vini sentiu, acredito que o joelho, já vi ele com a pinta patelar ali e pediu para sair. Não está bancando bastante. Espero que não seja nada sério nesse garoto que está aí subindo de categoria e tentando chegar no ápice do basquete no Brasil. 31 pontos, a diferença para o Minas. O Minas está arrasador aqui. Cassiano! Vem o Fortaleza, vem o Carca Lion. Cassiano, para baixo. Bom passe para o Ewing. Estourou, estourou o tempo. Acabou o tempo, os 24 segundos já estouraram. Jogada ali embaixo da cesta, mas estava muito congestionado, né? Estava difícil até o domínio para o Ewing. E apesar de ele tentar a cesta, ela tocou apenas na tabela, não chegou a tocar no aro. Por isso, o tempo não volta para 14 ou 24 segundos. Permanece contínuo e acabou estourando o tempo. A regressiva, 8 e 25. Rebote do Fortaleza. Ed. Pode ser de 3 aí, mas quando a confiança não está boa, né? O jogador não arrisca, não ousa. Não é audacioso como está a turma do Minas. Nitidamente deu uma hesitada lá. Os argentinos pegassem a bola e arremessaram com certeza de primeira. Eles não iam pensar duas vezes. Mais um tentou o Felipe Queiroz, não caiu. Ewing. Para dentro. Boa jogada do Ewing. Dois pontos para o Fortaleza. Para 51. 80 pontos. Domina 51 do Fortaleza. Pedro. 29 pontos de distância. Diga, Devinho. O Vini Silva que saiu aqui agora há pouco, né? Sinto o desconforto no joelho. Na verdade, ele disse que foi um tostão e já avisou ao Léo Costa aqui. Se quiser que eu volte, eu estou de boa. Querendo mostrar serviço, né, garoto? Pois é. Já estou bem, professor. Me chama que eu vou. Que bom, que bom. A gente fica sempre muito preocupado, principalmente quando envolve o joelho, né? Mas está tudo bem. Para ali. Rafael Mineiro. Será que vão de 3 de novo? Chuzito. Tudo indica, né? Tudo indica. É uma arremessada de 3 para ver o que é que dá. E termina sempre assim. É, o que é que dá, acerta e 3 pontos. Está mais 3 na conta. Felipe Queiroz. Iwi. Cassiano. Cassiano para cima do Rafael Mineiro. Belo giro. Belo giro. Mais uma boa. Caprichosamente não cai. Dividida. Baralho. Bolão. Bolão do Baralho. Vini. Tem uma escapulida. Vini bate. Tenta o giro. Faz a jogada. Não deu nem... Ah, essa jogada do Vini. Que já voltou bem. Não está nem mancando mais. Como a informação do David São Vitor. Eu quero essa pulmada aí que passaram no Vini. Gente, é impressionante. Os caras estão fazendo mais 3. E é de qualquer distância. Eu tenho que estar com a bola ali. Vai... As equipes, com certeza, que estão observando isso, vão ter um cuidado maior, porque vai ter que avançar bem o ataque para dificultar esses arremessos de 3 pontos. 35 pontos. A Unifascista só fez 2 pontos. 2 pontos nesse período, gente. Está... O Fortaleza. O Fortaleza, melhor dizendo. Está 11 a 2 para o Minas. O Fortaleza só fez 2 pontos. O Minas fez 11 só nesse período. Olha a disparidade do placar, né? Passei ali embaixo da sexta. O lance foi paralisado. Só recapitulando aqui, gente. Só 2 pontinhos o Fortaleza marcou nesse período. Contra 11, Minas. E talvez seja o momento, justamente, do Fortaleza trabalhar melhor a bola no ataque. Procurar definir perto do tempo estourar. E também tentar umas cestas mais próximas do garrafão, porque assim, mesmo que não converta, você evita dar aquele contra-ataque fácil para a equipe do Minas, que já está em outro ritmo, né? Aqui está parecendo que é uma equipe adulta, madura, com uma equipe juvenil que ainda está se preparando. Mas isso, mais uma vez, insistindo, não pela qualidade do Fortaleza, que seja baixo, mas sim pela questão física, pela questão do entrosamento, pela questão do ritmo de jogo. Flávio, espiga, conversa. É tentar dar uma equilibrada nessa reta final. Que realmente, o Fortaleza não conseguiu se encontrar no jogo aqui contra o Minas. A Taça Help, torneio e integração direto da Arena Unifacisa, em Campina Grande. Transmissão da Rede Ita. Ótima noite para você que está ligado com a gente. Essa cesta de basquete. Também transmissão do YouTube, do Basquete Unifacisa e da TV Leão. Está com a gente. Um abraço para todo mundo aí de Fortaleza. E também dos torcedores do Minas, rapaziada de BH. Libero Horizonte do estado todo. Sejam bem-vindos. Recebam o carinho da Unifacisa e da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eu já adianto também, pedo a previsão para amanhã. Provavelmente, você vai ver uma equipe amanhã do Fortaleza com outra velocidade de jogo, com outro entrosamento já, com um número de erros menores. Porque aí vai ser realmente, esse jogo agora mostrou todos os erros que poderia ter. Então, com certeza, para amanhã, eles devem treinar no horário da manhã ou no horário da tarde. E vão vir, com certeza, fazer um jogo mais duro contra o Unifacisa. Porque o que tinham de errar, eu acho que já erraram hoje. A cota já foi, né? Já foi. Combo de erro, já foi hoje. Pondo bola, sai o Minas. Mais uma tentativa, Renan Lens. Nove segundos para estourar o tempo. Renan Lens, usa a tabela, dois pontos mais para o Minas. Pedro. Oi, Devinho. O Flávio Espiga parou para apagar geral com o time e pediu para a equipe não abandonar o jogo, né? Diz que a equipe teria que continuar com a coletividade, independentemente do resultado. E apontou para a defesa e apontou para a defesa e disse assim, ó. O nosso problema é esse aqui. E aí, bate bola, tenta espaço e ela cai no limite. Quase estoura o tempo. Esse foi apenas o quarto ponto do Fortaleza nesse quarto período. 88 a 53. Vai armando o bote de novo. O Minas. Copelo. Chusito. De novo para o Copelo. Vini. Traz a marcação. O Vini não foi de três, não. Mas o Copelo foi. Bola dessa, dessa, vem e não caiu. E se o Copelo acerta essa bola, seria a 17ª bola de três pontos do Minas, né? 17ª bola. Já acertaram 16. Já acertaram 16. Ou seja, quase a metade dos pontos que o Minas conquistou hoje foram ali nas bolas do perímetro. É um enciclopédia. E é um número realmente muito alto, né? Padrão de realmente quem já está numa metade para um período de basquete do NBB. Vamos secar o pessoal. O Fortaleza está querendo secar o Copelo. Precisa. Não, para secar a gente tem que dizer que ele tem uma alta qualidade e acerta todos os lances livres. A galera do Minas. Tem que elogiar para errar. A galera do Minas. É. Está vendo? Se não elogiar, não erra. É por isso que eu me sinto culpado quando eu elogio e o cara erra. Mas isso é normal. Vamos lá. Copelo, argentino. Um dos melhores convertidores de lance livre da Argentina. Lá na Argentina, o cabra conhecido é sucesso total. Eu não sei o que é que eu posso fazer. Eu vou carregar essa culpa hoje. Vivendo e aprendendo. É. 89 a 53. A temperatura está boa, Mago. Aqui na cabine. Está legal. Muito bem. Seba Oresta. Dexter. Boa jogadaça do Dexter. Deu um drible de corpo. Desconsertou a defesa do Minas. Jogadaça. E ele fez isso a temporada passada inteira e realmente tornou ele o principal cestinho do campeonato com bolas como essa. Só encaixar. Só encaixar. Aqui vai repetir muito. Lances com essa plasticidade aí. 89 a 55. Copelo. Copelo. No limite. Estourou o tempo, mas o arremesso foi feito. Segue o jogo. Dexter. Dexter. De novo, Dexter. Bolão para o Cassiano. Hum, Cassiano. Foi legal não, hein? Não foi legal não. Vamos ver se dá match esse arremesso. Dessa vez o Vezabe não conseguiu converter. Mas mais uma vez teve a chance de fazer um arremesso rápido, equilibrado e da posição que ele é especialista. 24 pontos a diferença. Antônio é 4 minutos e 13 na regressiva. Quarto período de jogo. O Spiga passa ali as instruções. O Spiga não está nada contente. Até pelo lógico que o resultado reflete isso. Não está funcionando. O Spiga questiona uma falta antidesportiva nesse lance. Na minha visão, o Renan estava lado a lado. Ele não retarda o jogo. Ele tenta roubar a bola e comete a falta. Professor, a sua visão é preponderante aqui. O que você falar é lei aqui na transmissão. Você e o Evelter. Sem macho. Eu sou um súdito. Eu sou um súdito aqui dessa doutora. Mas com a arbitragem é como o Evelter falou. Se a gente é elogiado demais, Elisa. Você viu o Dexter aí? Falou minha elogia na próxima que eu vou acertar. Três pontos mais para o Fortaleza. O Benzaro pediu para receber Lelê. Lelê, 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 Lelê. Falta. E sexta. Valeram os pontos? Isso. Se houve a falta. A falta foi embaixo. Certo? É uma reclamação da rapaziada lá. O pessoal está reclamando de uma andada agora. Vamos contar. Um. Dois. Só que ele não dá o terceiro passo. É porque ele faz o movimento lateral. Demonstra como ele fizesse o terceiro passo. Mas acabou não acontecendo. Foi uma andada fake. Uma andada não andou, não. Aquele lance que aconteceu no primeiro período contra a favor do Minas. Se acontece a falta antes da andada, a falta tem prioridade. Três e quarenta e oito na regressiva. Parou, 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 parou. Falta técnica do Spiga. O Spiga está reclamando ali explicitamente da arbitragem. O pessoal vai até, o Douglas vai até conversar com ele para segurar um pouquinho o ânimo, né? Para dar uma tranquilizada. Porque está bem assentoso o Spiga reclamando com a arbitragem. É, e a gente sabe que assim como o atleta erra, ou a comissão técnica erra, a arbitragem em algum momento vai errar também. Mas aí num momento desse não adianta o Fortaleza jogar a culpa para a arbitragem. Que não foi um erro da arbitragem que fez o placar estar em noventa e cinquenta e oito. Somente trinta e dois pontos. Trinta e dois pontos de margem de diferença, hein? É para ficar atordoado mesmo, mas tem que manter o equilíbrio emocional. Fuzaro. E posse de bola para o Minas. Arrimesso, deu match de novo. Vezaro. Impossível, Vezaro. Dezessete. Décima sétima sexta de três pontos. Se deixar, vão chegar às vinte. Do jeito que está. Dexter. Dexter acertou uma de três. Vai tentar de novo, Dexter? Douglas Nunes. Falta. Uma bola certa a cada dois minutos de jogo. Uma bola de três pontos. Realmente é um percentual. Professor, eu sou de humanas, eu não consigo fazer essas contas com essa facilidade. Não consigo. Impressionante. Ele não usou nenhum artifício tecnológico aqui, não, para fazer isso. Quarenta, né? Quarenta minutos. Professor, eu sou de humanas. Sou de humanas, não tenho condição, professor. É a populadora humana. Eu reconheço a minha fragilidade matemática. Já jantou? Já jantou. Já, aqui tem um... Ah, então, pelo menos isso. Eu ainda não jantei. A gastronomia aqui. Mas lembrando que isso é uma média, né? Porque várias bolas de três, no segundo período, teve uma sequência de quase cinco bolas seguidas. A gente tem uma gastronomia muito rica aqui nas imediações da Arena Unifacisa. Tem food trucks com várias opções, comidas regionais. Tem cerveja gelada também, para o torcedor que eventualmente pensa em brindar. Fusar, por exemplo, pode pensar nisso pós-jogo. Mas dessa vez não deu certo. Agora lembra a galera que a cerveja é só lá fora, né? Lá fora, nas imedi... Lá fora, nas imedi... Falei imediações. Lá em stand, lá em stand. Eu estou começando agora. Não queira complicar a minha caminhada, meu. Lá em stand, que a galera assiste o jogo lá, dançando forró e tu você vê. É, tem que ter. Além desses caprichos gastronômicos, Davidson, o que mais temos aqui na gastronomia, pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo? Rapaz, quando tu fala em gastronomia, só vem na cabeça o cuscuz. Não tem outra, não. Tem cuscuz também, claro. Com certeza. Tem pizza. Tem um cuscuz com nata muito bom aí no mundo do Sul do Trunque. Muito bom. Esse é... Cuscuz das melhores invenções humanas. Esse é fã de Juliette. Agora se fosse com um amigão, era pé de galinha, a passarinha. Pastel. É, o jogo está rolando aí, mas a gente já está divagando mentalmente aqui. Acho que tem um horário, né? O espetinho de cat. Demorei para processar. Davidson, eu tenho um certo amigo nosso, se estivesse narrando o jogo, estaria desesperado com essa conversa aqui agora, viu? Tem tanta comida. Se ele estiver assistindo lá, com certeza o desespero é maior porque está à distância e não pode sofrer. Grande, Mamute. Um beijo no coração. Sempre do nosso querido Mamute. E é gigante. Independentemente do caminho que ele decidir, vai ser gigante da mesma forma. E vai ter um caminho de muita luz. Ed. Dexter, Dexter, Dexter. Foi falta em cima dele. O Dexter parece que guardou todo o arsenal para o final do... Para o fim do jogo. Para o fim do jogo, né? Ele agora, parece que ele acordou, está fazendo as bolas que ele fez durante toda a temporada, né? Ele é muito rápido, tem um domínio de corpo muito grande. E apesar de não ser tão alto, salta bastante e consegue fazer cestas, mesmo com marcadores mais altos do que ele. Vamos elogiar. Vamos elogiar que está tudo certo. Galera do Fortaleza, está com você, Dexter. Muito bem. É o cara. Pedro. Diga. Só informando que o Minas encerra a participação hoje no torneio de integração Taça Help e vai viajar duas horas da manhã, ou seja, vai descansar no voo. É, isso aí. Daqui a pouco já está embarcando de volta. De três, certo? Dezoito. Fazer o quê? Dezoito, professor. Sessenta. Daqui a pouco, pertinho dos cem pontos, dos três dígitos. Douglas, aí do lado de cá. Está mais difícil. Fuzaro, Fuzaro, passpicado ali para o V. Oh, filho. Vini estava sozinho, Vini. Vezaro. Nossa, vai encontrar o mais forte aí. Mas está tudo certo. Ele faz parte do jogo, todo mundo buscando dar o melhor à competitividade. Às vezes sobra um braço aqui e acolá, mas... O Oresta foi tentar uma antecipação, né? A bola foi muito rápida, ele chega atrasado, vai totalmente no corpo do Fuzaro, que terá mais dois lances livres. E aproximando ainda mais o placar em se tornar centenário e se acertar as duas bolas. Sessenta e cinco, Fortaleza. Noventa e seis. Para o Minas. Fuzaro. Noventa e seis ainda. Não elogiamos. Eu não falei nada. Não falei nada. Não falamos nada. Eu falei noventa e seis. Fuzaro. Tem a chance de fazer o ponto de número noventa e sete. Está bem no jogo. Hoje é o dia dele, é a noitada dele. Ele cestou. Cestou. Noventa e sete. Trinta e dois pontos de diferença, hein? E a marcação do Minas é implacável. A galera não relaxa. Não desacelera. Arremesso de três pontos, que insiste em não cair uma sina. Vini. Noventa e sete, sessenta e cinco. Bela jogada, bela jogada. Agora deu uma desligada aí. Estava offline. Boa bola. Boa bola. Ed. A jogada saiu certinha. Acabando o jogo. Cinquenta e seis na regressiva. Fuzaro. Aí o camisa nove no Minas. Deixou para o Vezaro. Vini. 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 Para deixar dois pontos. Segunda bandeja que o Vini é. Vini garoto da base. E consegue quase esse toco aí, mas a falta foi marcada. E o Vezaro foi lá dar uma força para ele. O Vini caiu nitidamente, muito chateado por ter errado as últimas bolas. Mas aí chega a experiência para dar uma reenergizada no garoto. Faz parte, acontece. O Lelê também foi lá conversar com ele para ter tranquilidade. E muitas vezes você vê a falta de experiência de quem está começando. Ele tem uma envergadura muito boa. E deve saltar bem. Então talvez não precisasse ir em direção do Dexter. Ele poderia ter saltado o solo vertical e conseguir ir de repente um topo. Talvez a experiência realmente nesse momento fez com que ele cometesse a falta. E foi a quinta falta. Ele está sendo substituído do jogo agora. Estourou o número de faltas. E o Dexter. McLanehan. Parabéns. Demorei o jogo inteiro. Agora chegou. Agora chegou. Ele resolveu jogar só no fim assim. A performance melhorou no fim do jogo. Estou igual ao Dexter. Ele vai acertar essa bola. TV Leão é pé quente. Está vendo aí? É uma questão subjetiva de interpretação. Verdade. Vamos ver de novo. Com você. Dexter McLanehan. Vai garoto. Vai garoto. Acertou. Acertou. Para comprovar que a tese muitas vezes ela falha. Mais um pontinho. 69, 97. Acabar o jogo. 28, 27, 26. Contagem regressiva de 3 que não entra. Bola do Vezar não entrou. É até algo alarmante isso. Diante do prognóstico de hoje. Foi o Ceará e a Paraíba inteira torcendo para essa bola não cair. 12 segundos para acabar. 10. Vai chutar o Fortaleza. Nem, nem. Não rolou. Não deu match. 6 segundos para acabar. Amanhã 7 e meia da noite tem Unifacisa e Fortaleza. Mais um jogo da Taça Help do Torneio Integração. Amanhã 7 e meia da noite aqui direto da Arena Unifacisa. Transmissão mais uma vez da Rede Ita. Os nossos canais também no YouTube. Estaremos juntos. E mais essa transmissão faltando 6 segundos para o jogo acabar. Gente, conectar pessoas através de soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio de cooperação. Estou falando do Cicobi. Referência em cooperativismo promovendo o desenvolvimento econômico e social das pessoas e famílias comunitárias. Quem faz parte do Cicobi conta com mais de 4.500 pontos de atendimento espalhados em todos os estados do Brasil. Mais de 4.500 pontos de atendimento. Dá uma diversidade de canais digitais. Tudo isso é feito para permitir um acesso a um portfólio completo de produtos e serviços financeiros. Estou falando do Cicobi que também está com a gente. E vem aí o maior NBB de todos os tempos. Tietinho de começar. 19 equipes participando da elite do basquete brasileiro. Ouvir um pouquinho aí, bora. Ouvir um pouquinho, bora. Joga em base da cesta para rodar. Dexta, 1x1. Ok? Ok? Dexta, 1x1. 1x1. Aí. 1x1. Jogada individual. E ele vai para decidir. Como o Joaquim estava me falando de off aqui. A tentativa agora, como o placar está 22x20 para o Minas nesse período, de repente tentar uma jogada até 3 pontos e vencer pelo menos esse quarto. Até por uma questão de honradez. E aquela cobrança que ele fez no tempo anterior para a equipe não entregar o jogo, né? Então ele vai ter como mostrar aos jogadores que eles brigaram e conseguiram passar a frente pelo menos no período. 1x1. 1x1. Dexta. 1x1. Dexta. Empatou, né? Acabou o jogo e terminou o quarto período, terminou 22x22, né? E o jogo 97 para o Minas, 71 para o Fortaleza. 26 pontos de diferença, uma margem muito grande que desde o começo do jogo já se desenhava aqui durante a partida. Mas nesse quarto período o Fortaleza reagiu. Foi construída no primeiro tempo, né? Os dois no primeiro tempo. Foi uma diferença muito grande. O Minas com um ritmo mais intenso, né? A sua sexta partida teve uma certa facilidade. Até o Fortaleza conseguir encontrar uma marcação que pelo menos aliviasse esse bom jogo do Minas hoje. Ele demorou bastante. Veio conseguir isso no terceiro período. Mas o Minas novamente passou à frente e aí aquela história, né? De quem já está no ritmo para quem está começando o trabalho. Pode se dizer do zero pela própria renovação que o Fortaleza, basquete cearense, está fazendo esse ano. Acredito que vai ter muito avanço da equipe no decorrer da temporada, né? E o Minas a gente acredita também que se continuar nesse ritmo vai estar fácil, fácil entre as seis equipes da competição. Mas ainda tem muita água para rolar, né? A gente está vendo aí as equipes paulistas que estão ainda no final do campeonato que vão se reforçar para essa competição, né? Ainda vai ter muita movimentação. E as próprias brechas que as equipes deixam para contratar um ou mais jogadores caso haja necessidade no decorrer do campeonato. Prenúncio, né? Pelos dois jogos, apesar do placar, da distância do placar. Mas o prenúncio de mais um NBB pegando fogo, né? O que é muito bom para o basquete brasileiro. Isso aqui já é NBB. Não mudou só a nomenclatura, mas já é NBB. Não, NBB puro. A gente sabe, quem acompanhou principalmente a temporada passada que o Fortaleza não teve um desempenho tão grande, ele mantém o Dexter praticamente e renova toda a base da equipe que tem a sua rotação. Então, aqueles sete, oito jogadores que junto com o Dexter vão fazer a rotação da equipe são todos jogadores novos que não estavam na temporada passada. Então, é um desafio muito grande você começar um trabalho praticamente com a equipe nova. Mas, pelo menos, o alento para a distância do Fortaleza é que os atletas que foram contratados, todos têm já experiência no NBB, todos tiveram um bom desempenho nas suas equipes anteriores. Então, como a gente falou, é um prenúncio de, com certeza, uma temporada bem melhor para o Fortaleza. Rapaziada que ganhou ingresso para assistir ao jogo de amanhã. Fizemos aqui, falei no início da transmissão, são cinco pares de ingressos, cinco torcedores vão ganhar e ainda vão poder levar um acompanhante. Galera que deixou o nome aqui no WhatsApp, os cinco primeiros vão ganhar esses ingressos para amanhã, tá? José Carlos da Costa, Ana Carla Palmeira, Bárbara Sayonara dos Santos, Fabiano Pereira Cordeiro e Jonatans Felipe Macedo. José Carlos da Costa, Ana Carla Palmeira, Bárbara Sayonara dos Santos, Fabiano Pereira Cordeiro e Jonatans Felipe Macedo. Amanhã a gente vai estar junto aqui, hein? Vou avisar aqui ao Fabiano, né? Que se fosse ter o quarto jogo, ele não podia concorrer mais, não, porque ele ganhou de novo. Pedro. Rapaz, é mesmo. Então, ele é rápido no WhatsApp para mandar o nome dele, hein? Tá ligado, Fabiano. Aí, parabéns. Valeu, Adivinho, com você. Estou aqui com o Renan Lenz, a lapivora da equipe do Minas. Renan, você como capitão, né? Eu queria, primeiramente, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação, um balanço dessa pré-temporada do Minas. Conversava com o Léo, ele disse que provavelmente esse será o último teste na cidade estreia no dia 13 contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Como é que você avalia toda essa preparação da equipe? O torcedor do Minas tem tudo para ficar confiante, né? Perdeu o Alexei, trouxe o baralho, perdeu o Chuck Johnson, viu aí uma partidaça do Tio Zito. Foram 18 bolas de 3 pontos. Vai mostrar a força dessa característica no próximo NBB? Boa noite, boa noite para todo mundo. Cara, foi uma pré-temporada muito boa para a gente. Nós fomos crescendo a cada jogo que a gente teve. Tenho certeza que a gente está preparado para começar o NBB. Então, o jogo de ontem, nós pecamos defensivamente, erramos os combinados, erramos as coisas, ajustamos isso hoje, tomamos 71 pontos hoje. Então, a gente está evoluindo a cada dia. Já tem sido nove semanas de trabalho, então, a cada dia a gente está se conhecendo mais. Como você falou, saíram dois pilares do nosso time, mas a gente está se conhecendo, porque somos jogadores de qualidade. Então, a gente tem tudo para fazer um ótimo NBB. Muito obrigado pela participação no torneio Integração e por vir novamente à Campina Grande trazer esse basquetebol de alta qualidade. Muito obrigado. Mandar um beijo para minha esposa e meus filhos que estão assistindo em casa. Beijo, beijo, amor. Beijo, Pires. Está feito aí o registro do Renan Lens, craque da equipe do Minas. Deixa eu ver se tem um pessoal do Fortaleza para chegar para aqui. O Ed está ali. É o tempo que você conclui aí. A gente já fala aqui com o Ed, viu, Pedro? Tranquilo, não é um jogo que define, que desenha a qualidade de uma equipe. Hoje não funcionou, mas faz parte. É um torneio que busca justamente aperfeiçoar. Tenho certeza que a evolução do Fortaleza vai ser visível nos próximos jogos, no entrosamento. Quando tudo encaixar, o Fortaleza vai ter uma postura bem diferente. Hoje não funcionou, faz parte. A vida é assim, tem dia que a gente consegue produzir mais, outros não. Mas a evolução é contínua. Diga, Devinho. O homem chegou por aqui. O Ed, que como sempre é muito requisitário aqui pelo torcedor do basquete, o Linfacis, ele com muita sua simpatia de sempre. Ô Ed, queria que você avaliasse essa partida, até o Flávio durante o jogo, falando que a equipe sentiu fisicamente. Você acredita que o resultado, o jogo em si, o desenrolar, é fruto também de um tempo de preparação diferente? O Minas já vem para as suas cinco partidas e o Fortaleza faz o seu primeiro teste antes do NBB. Boa noite. Boa noite a todos, claro. Faz parte da nossa preparação. A gente está um pouquinho atrás da equipe do Minas, que já fez alguns jogos preparativos. Esse é o nosso primeiro jogo, primeiro teste. Acredito que não era muito também o que a gente esperava, pela quantidade de pontos. Mas está sendo importante para a nossa preparação, para a gente sentir o nível que a gente está. E também testar o nosso coletivo e ver o termômetro do time, né? Porque até dia 25, tem bastante tempo ainda, eu acho que esses torneios preparativos são muito importantes. Então, a gente está tentando aproveitar ao máximo a oportunidade de estar vindo aqui e jogar esse torneio, para poder equilibrar mais o time, mudanças táticas, mudanças defensivas e nosso físico também, que a gente sentiu um pouco, lógico, é normal, a gente está com um mês de treinamento só. Mas faz tudo parte do processo que é doloroso e que a gente vai em busca do nosso melhor no dia 25, que é na estrela contra a Mogi. Agora é descansar e amanhã você acredita que precisa ajustar principalmente a defesa, que foi algo que o Flávio bateu bastante nessa tecla, nos períodos técnicos? De jogo para jogo, a gente tem que ajustar alguma coisa. Amanhã eu acredito que a gente vai vir com uma postura diferente, até porque hoje já passou aquela ansiedade da estreia, da equipe, um pouco do nervosismo também. A gente sabe que amanhã a gente vai enfrentar outra equipe muito forte, mas com um estilo de jogo diferente. Acredito que amanhã a gente vai fazer um jogo melhor e assim sucessivamente até chegar no nosso objetivo no dia 25. O Renan aproveitou o espaço, mandou um alô para a família, aproveita também para a família aí, esposa, filhos. Ah, com certeza, vou dar um abraço lá para minha mãe, para o pessoal lá de Vitória, para o pessoal de Fortaleza que está acompanhando a gente, tem nos apoiado bastante e dizer que é o Lion, não tem jeito e que a gente ainda vai dar muito orgulho para a rapaziada lá de Fortaleza. Com certeza, tamo junto, Ed, brigadão mais uma vez. Bom descanso e amanhã a bola sobe aqui na Arena Unifacisa para Fortaleza e Basquete Unifacisa aqui na Arena. Pedro, encerro aqui minha participação no jogo de hoje e amanhã a gente encerra com 3 barra 3 do Torneio Integração. Um abraço. É isso aí, vai ter Unifacisa e Fortaleza, 7h30 da noite, Davidson, Vitor, grande trabalho mais uma vez, esse rapaz talentoso, gente boa, uma figura humana fantástica. É Welter Guedes, Joaquim Passos, obrigado mais uma transmissão, amanhã estaremos juntos mais uma vez. Um grande prazer, mais um jogo, um jogo muito bom e esperamos que amanhã o nível continue o mesmo ou aumente. Professor, eu sou o seu súdito, professor, você respira e eu já paro para lhe ouvir. Eu agradeço a quem esteve presente assistindo e deixo um recado para a galera do Fortaleza Basquete Cearense, que pelo placar alguns podem não estar empolgados por tudo que aconteceu ano passado, mas eu tenho certeza que essa equipe tem muito a crescer, pelos jogadores que contratou, pela comissão técnica que tem, e eu acho que ainda tem gente para chegar por aí, a gente vai descobrir isso aí, vai avisar vocês. O homem tem informação, hein? Conta tudo, professor. Gente, obrigado. Agradecer também aos mais de 20 profissionais da Rede Ita envolvidos nessa transmissão. Um abraço para você que acompanhou no YouTube, pessoal da TV Leão também, rapaziada do Minas. Aqui deu Minas, 97 a 71, para cima do Fortaleza. E amanhã tem mais, Taça Helpe, Torneio Integração, Unifacisa e Fortaleza às 7h30 da noite. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Obrigado pela sua presença ilustre. Até a próxima. Rede Ita, TV de Campina Grande, a TV do Basquete Unifacisa. E amanhã tem mais.